É que na verdade eu não sei mexer muito bem com os decibeles, mas acho que já deve ficar no meio. O Bitcoin sobe um monte, daí cai um pouquinho e todo mundo entra em pânico. Semana normal no Bitcoin. A manchete na verdade deveria ser assim, Bitcoin não mudou de preço nos últimos 30 dias. Caralho, aconteceu, sabe? Isso deveria ser uma manchete. Em parte, todas essas ICOs de Ethereum saindo agora, que tipo... ICO virou uma nova startup, né? Eu tenho uma startup para plantar alface agora. Agora virou ICO, vou fazer uma ICO na Ethereum. Vou fazer um novo, eu tenho um novo negócio na Ethereum que faz, sei lá. Isso puxou a alta da Ethereum agora pra caramba e vai continuar puxando. Agora, o que que subiu a Bitcoin agora? E o lance de... Pessoal falando que a Bitcoin provavelmente é uma moeda... Digamos assim, você tem o Yen e ela... Yen não, é uma moeda chinesa. Yuan. Yuan. Tem o Yuan e o Bitcoin que na verdade é uma moeda paralela a Yuan. Como é que... Não, isso tá errado porque o último mês desprova isso totalmente. Se bem que um mês de quebra de gráfico não prova uma tese. Mas... Não, é que existia a tese e eu já defendi essa tese em 2016, primeira parte de 2016, que Bitcoin era o Yuan. Ué? É... Você tava falando... Você tava falando Yen? Não, Yuan mesmo. Ah, do Yen. Que Bitcoin era o Yuan. Na primeira metade de 2016, sim, Bitcoin era Yuan. É... A flutuação da Bitcoin se dava... Se você colocasse o gráfico do Yuan com a Bitcoin, casava. É... Mas também, 99.6% do volume era 3 bolsas chinesas que não tinha trito, então era só 3 trade louco. E era um jeito muito bom de você fugir de valor da China. Naturalmente afetava. Aí no meio de... Quer dizer, 2015 já teve a quebra porque a Grécia puxou. Mas isso só significa que os chineses estavam usando mais a Bitcoin. Ah, num país com 1 bilhão e porrada de pessoas com tanto dinheiro querendo fugir de um regime comunista? Bem... Dá pra entender. É... Mas essa trend tem sido quebrada ultimamente. É... Conforme outros países estão entrando no barco aí. É... É... E também essa história do... Nossa senhora, pode me crucificar pra eu falar isso, mas... Foi até bom que a China resolveu regular o Bitcoin um pouco. É... Porque provou... Porque tinha aquela história... Não, é porque tem todos aqueles trades lá nas bolsas chinesas... Eu não tenho aqui o gráfico, mas vocês já viram o gráfico de volume do trade de Bitcoin, tipo, no último ano? A China? É... A China era 3. Era o Keycoin, BTCC e mais uma outra que eu não lembro. Huobi? Deus tá falando merda. Enfim, 3 bolsas que o custo de transação era zero. Eles só cobravam pra você sacar ou depositar. Nossa. Então todo mundo fazia um trade assim. Compra. Subiu 0,1%, vende. Vende. Os bots que a galera colocava... Então era um volume gigantesco. Todo mundo falava... Não... Na hora que matar esses bots aí, a Bitcoin vai voltar a valer 10 centavos e todos vocês vão ser provados como idiópolis. E daí a China foi lá, de fato, não gostou dessas bolsas. Mandou dar umas reguladas lá. O volume delas desapareceu. O preço caiu, assim, em 15%. Aí saiu, né? A Bitcoin morreu. E... Aí outras bolsas apareceram no Japão, porque daí a gente viu o volume real, né? Tirou esse volume de bots idiotas da rede chinesa e daí apareceu o volume real. Quem que tá realmente fazendo trade aí? Vai ter ainda os algoritmos, mas tirou aquela história de atrito zero. Aí apareceu China... Aliás, apareceu Japão na equação. Coreia do Sul apareceu recentemente aí. Não sei se vocês estavam vendo, mas... Semanas atrás a Coreia do Sul tava com uma taxa de arbitragem de tipo 70% over. O Bitcoin tava tipo 2.300 dólares. Na Coreia do Sul tava tipo 4.800 dólares. Retardado o negócio, assim. É... Mas rapidamente os árbitros fecharam, né? Já entraram vendendo. É assim que o capitalismo funciona. É... É... Mas apareceram outros trades e o preço do Bitcoin não explodiu e continuou rodando. É... Então até que foi bom isso. Quer dizer, obviamente nenhuma regulação é boa, mas foi boa porque provou assim... Não, olha, você pode tirar todo esse volume chinês e tá tudo bem, gente. É... Não era isso que puxava o preço. Puxa o preço são pessoas reais precisando levar dinheiro pro ponto A.P. É... Aí podia se dizer, ah, Bitcoin é China por causa disso, né? Todo volume era chinês. Aí tiraram isso. Não sei agora de cabeça quanto que é o volume chinês. Mas virou assim... Uma fatia. Menos de 50%. É... Os outros países apareceram e foi educativo. Porque agora você sabe... Ah, o que que tá acontecendo de fato no mundo. Antes era só tipo... É... Foi bom pra tirar esses players. O que é o seu... Próxima leitura comentada que você vai fazer? É o Ética da Liberdade. Eu tô fazendo ele agora. Esse aqui eu já tô fazendo ele um pouco melhor. Tô fazendo um pouco diferente. Então eu quero ter tudo pré-gravado antes de soltar. Porque senão eu sou preso por algumas coisas intermitentes que não me deixam gravar direito. Aí fica aqueles espaços... Da merda e tal. Eu quero gravar tudo de uma vez só. Então eu tô fazendo a... A leitura e já fazendo o texto. Porque o que eu fazia antes é que eu lia o livro. Pensava no que ia fazer e daí lia o capítulo pra gravar o vídeo. Eu fiquei de óculos, lia o livro tipo duas vezes. O que ia no Seis Lições, beleza. No... No Ética da Liberdade, não. É porque eu... Todinho. Então agora, inclusive, eu tô com... Sempre viajo com o meu Kindle. Eu tava com o meu Kindle fazendo isso, né. Tô com o Ética da Liberdade aberto. Tava aqui no... Acho que 18... Fazendo as anotações do que tem que ser falado e tal. Pra... Pra fazer o próximo vídeo. Mas daí vai sair o Ética da Liberdade. Depois... Deve ser... A Democracia do Deus que falhou. Talvez. Eu queria que fosse o Ética e Economia da Propriedade Privada... Ou... Mas não tá traduzido. O que que é isso aqui? Vai colocar a legenda em inglês no vídeo? Oi? Vai colocar a legenda em inglês no vídeo? Ah... Pô, tem um público legal pra fora. É. Tem... Mas boa parte do que eu falo é contido pra Brasil. É tipo... Quem que quer saber da intriga palaciana do Temer? Quer dizer, eu nem comento mais as intrigas palacianas do Temer. Tento comentar uma coisa maior. Tem que ter um saco, né. Que nem o Estritanos de Stephão Molinou. Agora virou a intriga palaciana do Trump. Ah, que saco. É... Eu acho limitado isso. Não vale tanto o esforço. E também tem muita libertar lá nos seus vídeos. Já fazendo isso muito bem. Não tá na metópolis de privilégios, né. É... Por que que você acha que o Bitcoin ainda dá na frente com todas as raras que ele tem? Por exemplo, a gente tem contratos inteligentes do DET. Uhum. É... Você acha que antes das outras moedas, assim... Pegar o Bitcoin, se eles estão usados como o Bitcoin, ele vai implementar isso no próprio protocolo, que nem está acontecendo com a rede Lightning? Ou... Alguma outra criptomoeda vai se sobrefujar a ele? Bom... Primeiro assim, a resposta humilde eu não sei. Não sei o que o mercado acha. Pode ser várias teses diferentes. Agora... Uma coisa que... Que vivem falando... Ah, mas sem copyright eu ia fazer alguma coisa. Todo mundo ia copiar. Todo mundo esquece de uma coisa chamada vantagem do primeiro. First mover advantage. O Bitcoin foi a primeira. Então você já tem seis anos agora... Não, nossa... Oito anos... De poder analisar ela. De olhar, de entender e tal. Aí chega... Cheat de uma... Bit... Monero... Sei lá... Mami bizarro. Falar... Não, a gente quer fazer isso. Tem 40 coisas no mês. Falar... Sei lá... Passa seis meses aí pra eu provar que a sua... Equipe de desenvolvedores é capaz de desenvolver isso sem dar porrada na cara do outro. Não sei. É... Eu podia ficar o dia inteiro falando sobre porquê que ela pode ser melhor. E porquê que eu acho que em muitos aspectos não é melhor em algumas coisas. É... Mas também porque ela tá tentando fazer uma premissa simples. Então ela precisa provar pouca coisa. Assim... Quer dizer... Ela já precisava provar muita coisa quando foi proposta. Mas comparado... Porra... Agora eu quero fazer uma Ethereum que eu vou fazer contratos de... Que Ethereum tá dando certo. Mas sei lá... Você tem... Não... Você quer uma moeda que vai fazer isso e vai tendo... Cara... Você vai ter que me demonstrar um monte de coisa aqui que vai realmente funcionar antes de eu botar 50 pila nessa moeda. Muito mais... Alguma coisa relevante. Enquanto é Bitcoin já que demonstrou não. Funciona. A gente tem alguns problemas de escalabilidade. Funciona. Enquanto as outras ainda é meio... Papai, acho que a gente pode comentar agora. Eu só quero dar uma pergunta antes. O que você diria pra uma pessoa que fala que Bitcoin é uma moeda ultrada por bandidos? Que financeira o crime? Não sei o que. Tem muita gente que tem essa razão ainda. Você sabe qual é a moeda que mais financia crime e terrorismo no mundo? Dólar. Dólar. O próprio Coaf falou isso. O... Tá tendo agora em Brasília uma comissão pra decidir sobre regulação de Bitcoin e o caralho. Inclusive por isso que eu não tô fazendo vídeo sobre Bitcoin essas semanas aí, porque eu não quero que eles vejam. É sério. Vai que eu falo um vídeo assim falando Ah, então a Bitcoin pode derrubar o governo. Fudeu. Os caras vêm esse vídeo e vão assustar. Então fica quieto. Certo? Espero os caras terminarem de irregulado e eu volto a falar de Bitcoin. Terminar de não derrubar. Mas enfim, foi o Coaf lá, o comitê... Não sei o que que é o O, mas de operações financeiras. Eles regulam operações financeiras. São os caras que investigam a conta bancária de vocês pra ver se vocês estão sonegando. É... Eles... E isso foi acho que em 2015, né? Que teve uma comissão em 2015 também. Que foi o diretor lá do Coaf. Foi um cara do Bacen. Foi uma puta galera lá dos caras que realmente estão trabalhando. E os caras falaram alguma coisa do efeito assim. Olha, é o seguinte. A Rússia já tentou regular isso aí e foi tão ridículo que eles próprios cancelaram a regulamentação porque eles perceberam que eles não conseguiam fazer nada. Tinha... E é um governo russo. Sabe? É um governo que não tem muita vergonha assim de prender alguém e executar o cara, entendeu? Se eles não conseguiram, vai ao Brasil conseguir? Não. Segundo. É... Os caras falaram, olha... Lavagem de dinheiro no Brasil é dinheiro cash. Ou é offshore. Corrupção, propina, é dinheiro cash ou é offshore? É... Sonegação, evasão de divisas, dinheiro cash ou offshore? É... E o cara falou alguma coisa assim do efeito de... Olha, é o seguinte. Eu posso ou caçar o cara que tá tentando fazer uma lavagem de dinheiro, uma evasão de divisas de 200 milhões de dólares. Ou eu posso caçar o cara que tá querendo usar bitcoin pra comprar uma cerveja no supermercado porque ele acha isso legal. Qual que vocês querem que eu fiscalize? Porque eu sou escasso. Só posso fazer uma coisa. Vocês querem que eu fiscalize os caras que estão tentando desviar milhões pro offshore? Ou o cara que tá tentando usar bitcoin pra comprar um baseado, pô? Sendo que ele vai chegar pro traficante e o traficante ainda vai olhar pra ele como se tivesse três cabeças. Pô, bitcoin, pô. Dezão. Vamos logo. Eles sabem disso. Bitcoin pode ser usada pra... Pode ser usada pra tudo. Dinheiro também. Fazer o quê? É... Só que o dinheiro normal ainda é... Reine isso e é bobagem. Você acha que você vai conseguir investigar? Ou que o deslocamento de poder de investigação de dinheiro cash pra químis versus o... Bitcoin vai ser proporcional? Não vai. É... É... Chegou o sacanagem de começar a gravação. Acho que eu posso te apresentar. Assim... Vai começar o pessoal ter que ir embora. Não, eu tô falando em cima pra uma hora. Nossa, eu tô me sentindo de fato meio um alien aqui, né? Parece que o cara veio da Sibéria. É que eu tô vindo de Curitiba e eu tenho rinite, então tá... Hoje amanheceu 2 graus. O microfone... Me ajuda. Ok, então vamos lá pro microfone porque eu preciso preservar a minha voz. Tem um coisinho ou eu vou precisar... Oi. Funcionando isso? Razovelmente pra galera ali atrás, tudo bem? Depois eu posso falar normal e daí eu vou ter voz amanhã pra gravar. Legal, pra você ver se é massa. Ah, então, ok. Primeiro, agradecer pro pessoal da Unicamp, MBL... MBL Livre Campinas, aí... Eu não sei palavras. É... Unicamp Livre, MBL Campinas. Agradecer a vocês por me trazer aí pra eu poder falar pra vocês. Sobre ciclos econômicos e porque Bitcoin é lindo. E eu posso ir a uma maior duração de palestra aqui e tal. Porque assim, essas são as coisas que eu tô preparando pra vídeos. Mas é legal também fazer isso em palestra porque a gente pode ir numa direção maior. Eu posso ver a resposta de vocês, a gente pode conversar e tudo mais. E pra muitos aqui pode ser novidade várias coisas. Espero que seja divertido. Mas são dois assuntos, basicamente. Ah, tá. Tem câmera aqui, eu consigo me ver o que tá acontecendo. Ótimo. Então, vamos lá. Então, ciclos econômicos, por que que eles acontecem, o que que rola. E depois, a transição para Bitcoin. E é bom ter essa palestra inteira gravada porque daí a gente pode usar pra referência depois. Então, a gente precisa primeiro de uma teoria de por que que crises acontecem. E a gente precisa pedir algumas coisas dessa teoria, certo? Umas exigências. Você vai falar por que que ciclos econômicos acontecem, por que que economias capotam. Certas coisas que eu gostaria de ver nessa teoria. Primeiro, por que que isso acontece ciclicamente? Ou seja, de novo e de novo. Ou seja, de novo e de novo. Não com o tempo marcado, mas aí, por que que a gente vê o mesmo problema acontecendo de novo e de novo. Porque você pode falar, ah, eu consigo explicar a crise de 2001. Foi ações de empresas de tecnologia. Tá, mas isso não aconteceu em 1929. Uma teoria boa. Isso é uma teoria de crises. Não é uma teoria de uma crise. Outra coisa que várias teorias de crise não explicam, basicamente nenhuma explica na verdade. Acho que será que ele traz o computador. É por que que a crise aconteceu agora e não daqui seis meses, ou seis meses atrás. Ou daqui um ano, um ano atrás, certo? A gente vai conversar disso depois, mas enfim, só uma coisa importante. Não sei por que esse nó tá aí. Mas por que que afeta mais as indústrias de bens de capital? Certo? Por que que em crises cíclicas quem produz aço se ferra e quem produz hambúrguer gourmet não? Por que que cabeleireiro cresceu no Brasil nos últimos dois anos e o setor de aço, carro, subespaço? O que aconteceu aqui? Certo? Porque não é tudo dando errado. Os setores de bens de capital são muito mais desproporcionalmente atingidos. Se você for ver o índice Dow durante a crise de 1929, ele caiu de 381 pontos no auge para alguma coisa como 60 ou 80 pontos. E Dow é só industrial, empresas industriais. Legal. Aí você olha, mas e o resto da New York Stock Exchange? Ah, caiu muito menos. Por quê? Você precisa me explicar o fenômeno específico, certo? Seria bom isso. Ah, opa, ótimo. Outra coisa. Por que que essa crise atinge todos os setores? Ou quase todos, né? Melhor dizendo. Por que não só esse ou aquele? Você pode falar, ah, porque o custo de energia subiu. Ah, isso até afinta tudo, mas... Mas tem coisas que não deveriam ser afetadas tanto por isso. E como é que funciona essa história aí? Ah, outra pergunta boa. Por que que o Keynes falhou? Quer dizer, o Keynes fez a teoria dele muito bonita, pena que não funciona, e todas as vezes que ela foi aplicada para tentar resolver uma crise, não funcionou e gerou novas crises. Inclusive, tem várias entrevistas de keynesianos em 2003, 2014 e agora, recentemente e até agora, falando, olha, é o seguinte, a gente fez todos os cálculos para 2008, fez tudo o que os cálculos diziam e aplicou a teoria e não funcionou. Mas que droga, mas por que que não funciona? É legal isso. Os keynesianos agora são alguns começando a questionar a fé. Bom, de preferência seria bom uma teoria que não seja um enorme remendo, certo? Porque as pessoas tendem a achar que economia é uma coisa só. Não é. Se você for ver certas teorias, especialmente neoclássicas, é um remendo. Ah, não, a gente tem uma teoria de comércio internacional. Ah, mas e a teoria de comércio? Não, o comércio é diferente. Ah, mas não é meio parecido. Não, tem uma teoria de comércio. Não, mas e capital? Não, o capital tem uma teoria diferente. Não, mas que droga. Seria bom uma teoria, assim como você tem em física, certo? Uma teoria que explica o movimento de átomos e explica o movimento de galáxias, é a mesma coisa. Uma teoria melhor. Você vê que ela tem mais poder explicativo. Seria isso que a gente pediria de uma teoria. E as respostas erradas que a gente tem para por que crises acontecem se resumem, eventualmente, a alguma desses casos. Não é super produção. Aconteceu uma crise, certo? Porque as indústrias produziram demais. Assim como se você dissesse, olha, eu encontrei engavetamento de carros neste ponto da pista, aqui, com tantos carros, mas essa pista estava vazia. Por que que o engavetamento aconteceu? Porque tinha muito carro. Entendeu? Tinha muito carro e daí eles bateram. É isso. Pergunta. Por que que o motorista bateu o carro? Você ainda não me explicou o que aconteceu. Você só explicou que tem muito carro na pista. Só. Ah, por que? Toda a crise é de superprodução. Tá, mas por que que os empreendedores produziram demais? Estão adiantando um pouco. Subconsumo. Por que que teve engavetamento de carro? Faltou pista. Se tivesse mais pista, os carros não iam bater. Entendeu? Daí não tinha acontecido. Tá, mas por que que os carros estão morrendo? Natureza do capitalismo. Olha, tem um poste e tem um carro, daí o carro olha o poste e fala, ah, meu Deus, e se joga um poste, entendeu? É assim que o capitalismo funciona. Os negócios assim, o liberalismo, o capitalismo, então a tendência natural é só explodir. Por quê? Não há resposta. Raramente essas respostas vão além de isso. Especulação frenética. Ah, porque eles vivem em 1929, 2008, agora, aconteceu porque tem especulação frenética. As pessoas estão entrando muito na bolsa e comprando e vendendo, especulação frenética. Quem tá pagando isso, pô? Por que que as pessoas estão fazendo isso? Por quê? Qual é o motivo? Não, elas estão especulando. Por que elas não estavam antes? Por que elas estão agora? Ah, porque elas têm dinheiro. Quem tá dando dinheiro? Certo? Ah, por que que todo mundo foi na balada e encheu a cara? Ah, isso foi. Tá. Quem pagou? Não é normal essa galera meio quebrada ir lá na balada top. Estranho. Mudança de comportamento. Não, as pessoas estão especulando agora porque o comportamento do investidor mudou. Por quê? Não tem resposta. Não tem resposta. Não, as pessoas começaram a especular e trocar imóveis. Por que que elas não estavam fazendo isso antes? Elas mudaram de comportamento. O que causou uma mudança? Por que que o carro bateu no poste? Você pode jogar a pergunta pra trás. É porque tinha um excesso de poste e falta de carro, ou falta de pista. Não são reais explicações. E claro, tem... Ah, não, porque o capitalismo inventa crise pra... As conspirações estão se repetindo. Isso aqui eu adoro. Nossa, agora eu vou entrar numa rent que, meu Deus, vocês vão ter que me arrancar disso. 99 problemas e o empreendedor não é nenhum deles. Eu preciso fazer menos piada de referência rap. Essa aqui é a teoria neoclássica de economia. O mercado em equilíbrio há uma curva de demanda S, uma curva de supply, oferta S, e uma curva de demanda D. Em um equilíbrio, onde as curvas se encontram, você tem um ponto de equilíbrio onde você tem o preço do mercado. E o preço de uma mercadoria será este, onde as curvas se encontram. C. A curva de demanda se mover, a curva de oferta vai tentar encontrar. Se isso acontecer, a outra vai se mexer. E se um preço estiver aqui, a curva vai se mexer pra vir pra cá, pra tentar abandonar. Isso tá errado. Isso aqui tá certo. Só que tem um problema. No mercado em equilíbrio, este gráfico não faz sentido em nenhum ponto que não este ponto. O que eu falasse pra você? Olha, no mercado em equilíbrio, se a demanda se deslocar daqui desse ponto da S, se a curva de demanda se deslocar para a direita, o preço... Não. No mercado em equilíbrio, a curva de demanda não vai se deslocar porque o mercado está em equilíbrio. A condição de movimento dessas curvas viola a condição desse gráfico, viola a condição da teoria. Isso aqui está dizendo o mercado perfeito, certo? Conhecimento perfeito. Todas as pessoas sabem exatamente o que elas deveriam estar fazendo e qual é a coisa mais eficiente que elas deveriam estar fazendo. Não há barreiras de entrada. Qualquer possível pode entrar em qualquer mercado. todo o capital é fungível, você pode trocar... Teoria de mercado perfeito, certo? Mas se o mercado é perfeito, nenhum ponto desse gráfico faz sentido senão esse. E não há nenhum movimento porque o mercado já está no seu arranjo perfeito. Aí você fala pra mim, ah, mas Rafael, então digamos que o mercado está imperfeito, certo? O mercado não está em equilíbrio, não há conhecimento perfeito, não há distribuição perfeita. Então a curva se mexeu. Então a outra curva... Não. Curvas não têm vida. Curvas não se mexem. Agregados não se... O PIB não cresce. O empreendedor faz isso. Cadê o empreendedor nesse modelo? Cadê o motivo? Nossa, a curva de demanda se deslocar pra direita, a curva de oferta vai se deslocar pra... Não, ela não vai se deslocar. O empreendedor vai deslocá-la pra lá. Isso é fundamental pra entender, né? Os clássicos... Esquecem disso. 99 problemas e o empreendedor é nenhum deles. É o cara mais sistematicamente esquecido no livro de economia. Inclusive, se vocês pegarem um livro básico de economia, procura um capítulo sobre empreendedorismo. Eu sou empreendedora... Não vai ter. É bizarro falar isso pra galera que é leiga de economia, mas não tem. Inclusive, se você for nos verbetes, empreendedor, volta e meia não tem. Ah, não. O PIB cresceu. Por quê? Porque ele cresce. O PIB tem vida. Curva se mexe. Não. Pessoas levam lado. Pessoas empreendem. Pessoas fazem negócio. Pessoas fazem coisa. Só que, quando o empreendedor é considerado nesse modelo, ele é considerado como um tapado ou como um problema. Explico. Desse lado aqui, a gente tem o lado da escassez. Por quê? Porque a demanda é maior que a oferta. Então, há a escassez de bens. Então, a gente poderia ter um ponto aqui, que o preço está aqui. Tem um preço aqui no meio, certo? Aí, o que o keynesiano, o meu clássico, vai falar? Tá vendo esse empreendedor burro? Claramente, nós temos um caso de catel. Os empreendedores estão se unindo aqui para produzir menos do que a demanda quer, para subir o preço artificialmente, além do que ele estaria numa condição de equilíbrio. Porque se ele estivesse aqui, o governo de demanda deveria estar aqui. Então, eles estão fazendo cartel para ganhar dinheiro. Ou, o empreendedor, ele não consegue. Ele não consegue. Ele é burro. Ele não consegue produzir a oferta que ele deveria para encontrar a demanda aqui. Então, o governo precisa estimular esse mercado. Precisa botar crédito, precisa estimular, precisa ajudar, precisa dar uma concessão, precisa fazer uma estatal, entendeu? Aí, digamos, o empreendedor está aqui. Em excesso. Ó, tá vendo? O mercado superproduz. Empreendedor burro. Os caras estão fazendo dumping. Eles estão jogando mais preço, eles estão jogando mais oferta do que tem demanda, para baixar o preço. Eles estão fazendo dumping para tentar tomar controle do mercado. Esses empreendedores desgraçados, ou ele é burro, ou ele é um problema. Ou ele é burro, ou ele é criminoso. Ou ele é criminoso dos dois lados. Então, se ele produzir pouco cartel no porto, sei lá, produzir muita dumping. Ninguém traz o empresário e fala empresário. Vem cá, a demanda é aquela, a oferta é essa, por que você está produzindo menos? A demanda é essa, a oferta é essa aqui. A demanda é essa, a oferta é essa aqui. Então, você está produzindo mais do que a demanda. Por quê? Não, a maior parte dos economistas concluem que o cara é criminoso ou burro. E fala, não, então o governo tem que regular aqui, ó. Tem que fechar, tem que tal, não sei o que, tem que tirar o cara, tem que criar proteção de mercado para jogar de volta para o equilíbrio. Ninguém, quase ninguém, quase nenhum economista se preocupa. Vem cá, por que o empreendedor está aqui e não aqui? É todo mundo policial e ninguém é psicólogo, certo? Você quer prender, você não quer entender. Essa é a teoria vigente que a gente tem na economia hoje. 99 problemas e o empreendedor não é nenhum deles. Não importa o que o empreendedor faça, está errado. Se o seu preço está acima do mercado, é porque você está fazendo cartel ou se está abaixo? É porque dumping está certo, é porque você está combinando o preço com todo mundo, de qualquer jeito você vai para a cadeia e o Estado tem que intervir. Fantástico. Mas é a teoria econômica vigente. Então, eu vou fazer uma pergunta certa sobre por que crises acontecem. Porque economia é um extrato, certo? Não existe a economia, existe o PIB. Ó, PIB, PIB, vem aqui, PIB. O que aconteceu? Você está caindo, você está depressivo. O que é um antidepressivo? Viagra? Não sei. Funciona? E inflação, por que você está subindo? Você está com um delírio de grandeza? Isso não existe. Isso acontece. O que acontece é que as pessoas tomam decisões e essas decisões têm consequências no mercado. Se a gente quer entender por que o mercado fez alguma coisa, o economia fez alguma coisa, a gente tem que perguntar ao empreendedor e entender a causa. Uma teoria sem causa é isso. Superprodução. Por que? Não há resposta. Geralmente eles param aí. Superprodução, por quê? Porque ele é burro, o governo regula. Pronto. Próxima crise. A pergunta correta que a gente tem que fazer, que é um dos caminhos da sabedoria fazer as perguntas corretas, é por que os empreendedores tomaram decisões erradas de investimento? Ah, o setor de aço está colapsando porque ele está produzindo demais. Mas vem cá, peraí. O que que levou dezenas de empresários do setor de aço, muito estudados, muito inteligentes, muito experientes, a todos cometerem gigantescos erros de investimento ao mesmo tempo? É meio estranho isso. Porque a qualquer momento no mercado tem uma galera entrando e uma galera saindo, certo? O mercado muda, nada na vida é estático, o tempo passa. Agora se ele fala, peraí, 90% está errando, certo? Todo universidade deve entender isso. Se 10% da turma reprova, é uma fatalidade. Se 80% da turma reprova, é o professor. Não é normal 95% da turma reprova? Isso não é normal. Ou por que todas as turmas passaram e quando vê esse professor aqui, 80% reprovou os alunos. Tinha alguma coisa na água que eles emburreceram? Cadê o motivo? E a resposta certa é que você precisa ter uma teoria de produção. O que que é uma teoria de produção? Teoria de produção é por que as coisas são assim e não de outro jeito. Por que que as coisas que estão sendo produzidas hoje estão sendo produzidas? As coisas que não estão sendo produzidas, não estão sendo produzidas. Como que o empreendedor age quando ele tenta... Ele fala, eu vou produzir aço. Como é que é o processo dele? Como é que é o processo econômico de fazer alguma coisa? Como é que isso interage com moeda, com comércio, com câmbio, com juros, com crédito? Curiosamente, keynesianos não têm uma teoria de produção. Você fala, bem, como é que você dá um remédio para uma doença que você não entende? Dando é. Professor, fácil. Isso é o seguinte. A teoria de produção, basicamente, é assim. Você vai contratar um fator de produção... Rafael, o que que é um fator de produção? Qualquer coisa produz outra coisa. Qualquer coisa. Esse computador é um fator de produção, esse microfone é um fator de produção para esta palestra, certo? Isso aqui é uma cadeia de produção, isso aqui é outra cadeia de produção. Para eu produzir essa palestra. Simples. Por que que eu estou contratando este fator de produção microfone? Por quê? Porque o benefício marginal dele à minha cadeia de produção é superior ao custo dele. Hã? Certo. E eles operam ao longo do tempo. Então eu posso cometer um erro, porque assim, eu sou humano. Agora, eu não vou falar, olha, não, isso aqui dá prejuízo para mim. Ah, nossa, eu vou para outra... Não, eu não sou idiota. A não ser que eu queira, sei lá, destruir a minha própria empresa, com preferência temporal muito alta. Não sei porque alguém faria isso, mas enfim. Fatores de produção são contratados para o processo de produção conforme a contribuição marginal deles é positiva para o processo de produção. Pronto. Agora, tem um problema, que é um problema também que é muito desconsiderado na economia comum mainstream, que é o tempo. Eu não vou pagar, por exemplo, eu vou fazer uma fábrica de aço. Eu não vou falar, fazer a fábrica de aço, faça-se e amanhã o aço está sendo produzido. Não. Eu vou empregar capital hoje, para contratar certos fatores de produção, trabalhadores, tal, argamassa, aço, para ele que é a fábrica, depois eu vou contratar máquinas, colocar ali, daí eu vou contratar funcionários, vou produzir o aço, vou contratar o setor de vendas, vender esse aço, vender lá para o cliente e daqui dois anos o pagamento cai na minha conta, talvez. Só no Brasil uns 15. Só para você poder instalar a fábrica, para você passar pela licença ambiental. Então eu tenho uma incerteza ao longo do tempo. Hoje uma coisa pode valer a pena. Vai valer daqui três anos? É o desafio do empreendedor. Volto ao exemplo da colhedeira. Eu adoro esse exemplo. Uma colhedeira, ela não dá lucro no primeiro ano. Você compra uma colhedeira, você vai usar ela por 10, 15 anos. Então você precisa pensar, ela vai durar quantos anos? Qual é o meu custo de manutenção? Qual é a projeção do preço da saca da soja em 10, 15 anos? Vai dar lucro? E se não der, eu posso vender ela? Por que valor? Eu posso alugar? Eu posso montar o implemento dela, fazer outra coisa? Como é que vai funcionar isso? Eu preciso analisar as minhas opções, certo? Mas se eu calcular, na minha incerteza genuína, que beneficiar o meu processo de produção, eu vou aplicar. Mas eu preciso de crédito em muitos casos. Em muitos casos eu vou precisar colocar dinheiro, por causa do tempo entre eu botar alguma coisa para acontecer e produzir o exemplo do aço. Então eu vou pôr crédito agora. E esse crédito não é necessariamente empréstimo, pode ser dinheiro que eu guardei. É uma economia. Ao invés de eu emprestar ou depositar ele no banco, eu tirei ele do banco para não render juros e pus no meu empreendimento. Por quê? Porque eu achei que dava mais dinheiro no meu empreendimento que no banco. O fator de crédito de produção foi contratado para a minha cadeia de produção porque a contribuição marginal dele na minha fábrica de aço é maior do que ele rendendo a poupança no FGTS. Certo, certo. Então você pode pensar crédito como um fator de produção. É uma coisa que eu preciso. Eu preciso pagar as coisas ao longo do tempo até eu ter um produto lá na frente. Cadeias de produção têm tamanhos diferentes. Qual é o tamanho de cadeia de produção mais simples? Você vai na árvore e pega uma fruta, certo. Você usa o seu corpo, pega a fruta, pronto. Bem de consumo. Que é o objetivo final, certo. Ninguém quer ter uma fábrica, as pessoas querem ter os bens no final para poder trocar. Então eu termino com bem de consumo. Só que nada na vida real é assim. Tem uma certa cadeia de produção. Quanto mais ela se complica, mais ela se alonga, mais eu preciso contratar fatores. Vou pegar a fruta na árvore. Tá, legal. Só que fruta só dá em um mês ou dois. Então eu vou precisar pôr outras árvores ou outras não sei o que. Ah, então eu vou ter que pensar ao longo do tempo. Vou ter que pegar a capital, comprar sementes e tal. Botar um adubo e tal. Começou a aumentar a cadeia de produção. Você pode falar, não, mas seria mais eficiente? Você tem, digamos, uma hortinha ali de, sei lá, 20 metros por 20 metros. Um pomar assim, razoável, tamanho família, digamos assim. Você fala, não, mas seria mais eficiente se você comprasse um terreno de um quilômetro por um quilômetro e colocasse vários, mas sem dúvida seria muito mais eficiente, mas eu não tenho capital para fazer isso. Sem dúvida. Todo mundo aqui consegue pensar em alguma coisa que você poderia contratar hoje para melhorar a sua vida. Você pode pensar a cadeia de produção também é a sua vida. Qual faz? É grosseira a aproximação, mas você pode. Mas qualquer empresário pode falar, não, eu adoraria comprar tal máquina, só que eu não tenho dinheiro para fazer isso. Seria benéfico a mim, porém, eu posso ir lá e tirar o empréstimo no banco, só que se eu comprar isso vai dar prejuízo. Porque a máquina me dá 5 mil e o empréstimo custa 6 mil por mês. Se ele custasse 4, eu comprava a máquina. Lógico. O empréstimo custa 4, a máquina me dá 5. Óbvio que eu vou tirar o empréstimo, comprar a máquina, pagar o banco e ganhar a máquina. Em bolsa a mil. Lógico. É o que todo mundo faz. É o processo de produção. Então, o que acontece? Pensa no crédito como esse fator de produção. E você vai construir essas redes de produção. Se o juro sobe, o crédito vai sair da cadeia de produção. Por quê? Porque ele está ficando mais caro. É uma máquina, é a colhedeira, é a fábrica de aço, é o que for. É um fator de produção qualquer. Se eu vou comprar uma colhedeira para a minha fazenda, daí ela quebrou e tal, depois de 15 anos eu vou lá e o preço dela está muito mais alto por algum motivo, ela não é mais benéfica para mim, eu não vou contratar esse fator de produção para a minha cadeia de produção. Simples. Minha eficiência vai cair. Só que... Tá, então eu não vou comprar a colhedeira. O que acontece com a empresa que faz a colhedeira? Perder um cliente. Minha cadeia de produção se reduziu. Quem está acima de mim na cadeia de produção vai tomar bomba. O cara que faz borracha para a empresa que fabrica a colhedeira. Faz o aço. Todos eles vão tomar bomba. Só que no exemplo da colhedeira eu estou falando do mercado agro. De repente alguma coisa acontecer no mercado, colhedeira, sei lá, esse ramo vai se ferrar. Mas eu estou falando de um ramo, estou falando de uma crise. Agora, o crédito permeia todas as cadeias de produção. Se o juro sai, se o juro sobe, o crédito vai sair da cadeia de produção. Porque agora não é mais benéfico empregar o crédito na minha cadeia de produção. As coisas vão esperando com o tempo, as máquinas vão precisar de manutenção, encontro de dificuldades e tal. Então toda empresa, quanto mais complexa, precisa de mais disponibilidade de crédito. Inclusive é normal empresas grandes terem seis, oito, dez, quinze, vinte linhas de crédito abertas a qualquer momento que eles não tomaram, mas que eles podem tomar em caso de necessidade. É a coisa mais estrita, a normalidade da produção capitalista. Pior que você fala assim, a produção capitalista parece comuna, né? Do livre mercado, pronto. Agora, quem vai estar acima dessa cadeia de produção vai se ferrar quando o juro subir. Se o juro baixar, bom, agora o crédito está mais barato, eu vou contratar fatores de produção mais complexos. Quem está acima da minha cadeia de produção vai se beneficiar. Isso explica porque crises cíclicas afetam o setor de bens de capital mais forte. Porque a indústria do trator, do aço, da borracha, do vidro, do não sei o que, vai tomar uma bomba gigantesca, mas quem vende, sei lá, alface na feira, está igual. Alface na feira não vai sofrer porque eu não tenho crédito. Não, meu Deus, eu não consigo tomar um prédio para comprar alface. Não, eu vou comprar alface. O prédio pode oscilar, mas essa indústria vai estar bem. Isso explica porque as indústrias de consumo e de cadeia de produção menores são menos prejudicadas na crise e as indústrias de bens de capital tomam uma bomba gigantesca. Eu sou de Curitiba, lá tinha uma fábrica da Volvo, talvez ainda tenha, caminhões. Os caras não estavam fazendo vendas. Simples, tiveram que fechar. Eu não sei exatamente qual está a situação agora, talvez no BT vou puxar desse exemplo agora. Mas, por quê? Está muito caro, tinha um empréstimo para comprar caminhão. 2012, qualquer palhaço comprava três caminhões. Hoje está caro. E hoje eu vou pôr esse caminhão para usar o quê? Tem alguém no fator de produção acima, no cadeia de produção acima, que vai querer transportar a coisa para... Não, essa cadeia de produção caiu. Então o caminhão sai. Todos os caminhões saem? Não, a demanda cai, cai. Todo mundo trabalha fazendo caminhão, chassi... Quem se ferra mais é a indústria que faz peças para a indústria. Porque tem... Você tem todas as montadoras de carro no Brasil, certo? Nossa, falando uma coisa, o cara ficou todo confuso. Tô zoando, mas ele não percebeu minha zoeira, desculpa. É... Não, desculpa. Só tava fazendo uma zoeira, você não entende mesmo. Deixa eu falar. Dor de cabeça? É, entendi, desculpa. É... Mas quem... Mas você tem todas as montadoras de carro para o Brasil. Aí você vai ver a montadora de carro tem uma máquina lá que chega e, tipo, prensa o aspa para fazer uma porta. Quem faz essa máquina? Porque essa máquina tem que ser comprada para você montar uma concessionária e renovada, né, conforme a vida do concessionário. Se o mercado de carro tá indo mal, essa máquina não vai ser trocada. Agora, a empresa que faz essa máquina que estampa, meu, esses caras se ferraram. Esse, muito alto na cadeia de produção. Eles vão se ferrar muito mais que quem tá embaixo. Entendido até aqui, certo? A gente pode lembrar o funquinho do juro. Não sei. Eu não sou funkeiro, mas alguém pode achar uma coisa boa disso. É... E por que que o crédito... O cara que comprou o caminhão, o pequeno empresário, que financiou... Tá ferrado. Esse tá mais ferrado do que o produtor. Sim, porque agora ele tá preso com um bem que tem um valor descontado, que ele pode vender no mercado. Só que agora tá todo mundo querendo vender o caminhão. Então ele tá ferrado. Esse mais do que o cara que produz a máquina que faz a porta. Sim, porque ele tá preso no crédito. E ele é pequeno. Sim. O pequeno também sofre muito. E é que isso é muito... Não é homogêneo. Cada caso é um caso. Às vezes você vai ter uma indústria que é muito atingida precisamente. E outra que assim... Você imaginaria... A economia não é intercambiável. Eu não imagino, né? Mas enfim. Por que que o crédito estabiliza ou desestabiliza? Por que que ele sobe ou desce? Por que que sobe ou desce o juro? Juro é... Juro é... Unicamente o preço do dinheiro no futuro. Vamos falar formal. É... O juro... Aliás, o valor... Hoje é o valor descontado do valor futuro. Esse valor futuro... Essa diferença é o juro. Foi o que o Bombaver que escreveu no livro dele. Estourando a teoria de valor do trabalho do Marx, né? Mas... Por que que o juro existe? Por que que você guarda dinheiro? Bombaver que já explicava isso em 1800 e... Uau! É uma preferência temporal. Você prefere ganhar 100 reais hoje ou 150 reais daqui dois anos? Algumas pessoas vão preferir agora, outras daqui dois anos. Mas qualquer pessoa vai ter uma... Uma... Uma certa quantidade que eu posso te pagar de... De dinheiro no futuro pra você me dar o seu dinheiro agora. Qual que é a diferença? Eu juro. Só isso. É um pagamento ao longo do tempo. Não tem nada de mais. Então, quanto mais gente... Então, é um... Ofero tem demanda básica. Eu quero 100 reais emprestado. Se eu tô conversando com três pessoas, vou ter que pagar mais. Se eu tô conversando com essa sala aqui... Talvez eu consiga, inclusive, por 100 reais, porque você tá pensando... Olha, é capaz de eu perder dinheiro? No futuro, se você só me devolver 100 reais, pelo menos eu tenho certeza que guardou. Isso pode acontecer. Então, mera oferta e demanda. O dinheiro atravessa a economia. O que eu... Ah, é assim. Me adiantei. O que acontece? Tem essas preferências temporais de quantos dinheiros vocês economizam. Na média, vai ser aqui nessa sala, digamos, 10%. 10% de tudo que vocês ganham é economizado. Então, quanto do capital está disponível para ser emprestado a qualquer momento? 10% que vocês ganham. Digamos que isso não mudou. Pode mudar ao longo do tempo. Mas digamos que não. A gente pode ir complicando o modelo ao longo do tempo, mas não é necessário. É... Um crédito novo é colocado, certo? Alguém imprime novo dinheiro. Novo dinheiro chega. Alguém chega aqui com uma impressora e tal. De repente, os 10 reais que tinham aqui de crédito, tão simplificando, viraram 20. Pô, massa. Então, agora dobrou a quantidade de crédito, o juro vai despecar. Crédito será contratado para dentro das cadeias de produção. Elas vão se alongar. Todo mundo seguindo? Tá legal, eu tô conseguindo explicar isso direito. Ai, que coisa boa. Eu fico feliz, é sério. Então, o que vai acontecer? Crédito é mais contratado. Só que... Digamos que eu também só consigo contratar vocês aqui. Essa sala aqui é a economia do mundo, digamos. O dinheiro que vem de fora é impressora. Eu vou gastar esse dinheiro com vocês. O dinheiro vai sair de mim e primeiro vai pra eles aqui. Eu tô contratando eles. Ai, eles vão passar pra cá e tal. Vai demorar um certo tempo. Esse tempo vai variar para todos vocês. Mas, eventualmente, o dinheiro vai voltar a circular entre vocês normalmente. Correto? Mas vocês continuam economizando 10% do que vocês ganham. Os preços vão subir, porque agora tem mais dinheiro em relação ao que é produzido. Porque, assim, alguma coisa nova foi produzida? Não. Então, os preços vão subir. Então, agora, nominalmente, o valor de dinheiro que tem na sala é 110. 100 mais o 10 que entrou. Mas os preços vão se adequar. 10% economizado. Eu tenho 11 de crédito disponível. Antes tinha 20. Eu agi, a gente todo... Eu reconstruí a minha cadeia de produção baseada em um crédito de 20, em um juro mais baixo. Agora vai virar 11. Porque 10% do que vocês ganharam. Vocês não começaram a economizar mais dinheiro. Inclusive, vocês podem ser desincentivados a economizar dinheiro. Por quê? Porque tem alguém fornecendo crédito, pô. E baixando juro. Por que vocês vão guardar dinheiro? Paga menos. Então, vocês vão economizar menos. Pode até ser 10 ou menos. Não sei. Claro, alguma coisa pode acontecer no mundo também que vocês pensam, vamos economizar mais dinheiro. Mas, enfim. Não mudando nada, 10% economizado. 11. Tem menos dinheiro disponível. Inclusive, esses 11 nominalmente são maiores. Mas é o mesmo valor que os 10 anos por causa da inflação. Então, agora o juro vai voltar para ser o juro que era antes quando tinha 10 de crédito. O juro sobe. O crédito sai da cadeia de produção. Tudo acima da cadeia de produção. Tchau. É eliminado da cadeia de produção. Tá explicado sim. Isso é válido para qualquer processo. Claro, outras coisas podem acontecer na economia. Digamos que durante esse processo, alguém descobre uma puta tecnologia revolucionária que contra-ataca e aumenta a produção. Outras coisas podem acontecer no meio. Agora. E vão acontecer. Porque essa é a realidade da vida. Agora. Isolado só esse processo. Não quer dizer que toda vez que você imprimir novo dinheiro, você vai ter uma crise necessariamente. Mas é uma força que empurra nessa direção. A gente não sabe quais são todas as forças operando na economia. porque nós temos ignorância genuína. Lista todas as coisas que podem afetar a economia. Eu volto daqui uma eternidade e você vai estar na metade da lista. Não tem como eu saber. Não tem como eu analisar. Não tem como eu saber o que você vai fazer. Não tem como eu saber ação humana. O Mises falava e o parafraseio, quando você joga uma pedra no lago, a pedra afunda. É fácil de saber. Você joga uma galho no lago, galho boia. Você joga uma pessoa no lago, ela te chama de golpista. Não é previsível. Então as pessoas fazem coisas doidas. Então a gente não tem como saber. Mas uma expansão de crédito vai gerar um alongamento da cadeia de produção. Depois esse dinheiro vai voltar para vocês. O crédito volta a ser o normal. E as cadeias de produção para cima tem que ser eliminadas. Então elas vão ser retiradas da economia. Por isso que durante a fase de expansão de crédito, você tem o boom no setor do aço, no setor dos minérios, borracha e tal. Construção civil, concreto, puta merda, tudo isso aí. E no creche, é justamente isso que vai para o buraco. Enquanto isso, sei lá, o cabeleireiro está lá, secando o cabelo, cortando o cabelo. Sei lá, estou aqui. Eu posso até ser beneficiado durante o boom, porque tinha mais clientes, mas depois eu tenho menos. Para ele não muda nada, não muda muito a cadeia de produção dele. Claro, ele pode pegar o crédito para comprar alguma coisa. Mas enfim, vocês entenderam o ponto. E aí o que você faz, certo? Agora você tem uma crise, os fatores de produção de cima estão sendo eliminados, está tendo o desemprego dos fatores, a terra que era as fábricas está sendo vendidas, as fábricas estão sendo desmontadas. O que você faz? Você pode fazer duas coisas. Aceitar que você fez uma porrada gigantesca de imprimir dinheiro e deixar isso acontecer e deixar a economia voltar para o que ela era antes, de alguém estragar tudo e ir a partir daí. Reconhecendo que a gente só consegue produzir a partir de crédito e eu só consigo ter crédito se vocês deixarem de consumir hoje alguma coisa para o futuro. É o único jeito de subir a quantidade de crédito real. Eu posso imprimir, mas como a gente viu não funciona. O único jeito de subir a quantidade de crédito real disponível e baixar o juro para a cadeia de produção se alongar é para vocês economizar dinheiro. Ah, mas daí vai ter menos dinheiro no setor de consumo. Por enquanto. Porém, quando esse dinheiro passar para o fator de produção, a cadeia se alongar e o processo se tornar mais eficiente, depois de um tempo desse processo industrial ser implantado, eu vou ser mais eficiente. Eu vou produzir mais bens com menos esforço. Ou a mesma quantidade de bens com menos esforço. Ou bens melhores. Fato é, preços vão cair. Ou vai ter um bem novo na economia para vocês. Ou todo mundo vai ter que trabalhar menos. O fato é, vocês estão mais ricos. Porque riqueza não é quantidade de dinheiro. Ok? Eu ouvi falando isso. O Corão Espanhol, no ano de 1600, tinha uma torrada de ouro que eles roubaram da América Latina. Eles eram ricos. Mudou o padrão. Ah, eles puderam comprar mais coisas. Sim, foi uma aflação fodida na Europa inteira por causa disso. Agora, eles não tinham ar-condicionado e cagavam no buraco. Não eram ricos. Hoje a gente é muito mais rico do que o rei da Espanha até 150 anos atrás. Em qualidade de vida. Riqueza é quantos bens estão disponíveis para você numa certa quantidade de tempo que você trabalha. Ou por uma certa quantidade de unidade de dinheiro. Quanto você consegue com o seu esforço. Pobre é o cara que trabalha o dia inteiro para não morrer de fome. Ricos são vocês que conseguem trabalhar um, dois, três dias por semana e pagar comida. E o resto é aluguel e outras coisas mais altas. É o ponto que hoje a gente está discutindo. Ah, que droga, o iPhone é feio. Você pode se preocupar com esse tipo de porcaria agora. O problema é de primeiro mundo. Isso é uma riqueza, de verdade. Ou a gente pode correr para impressão e imprimir mais dinheiro e achar que isso não vai acontecer de novo. Insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Quem pode mexer no meu crédito? Expansão de base monetária. Como? Porque a expansão de base monetária finge ser um novo crédito disponível. Eu que estou tomando um crédito, eu não vou perguntar se esse dinheiro foi imprimido ou foi impresso. Imprimido, eu não sei em português. Não sei se esse dinheiro saiu da impressora keynesiana ou eu não vou perguntar, eu vou usar ele. Então, uma nova impressão para estimular crédito, para mim, parece crédito. Eu não vou perguntar. As notas, todas elas têm o peixe lá igual. Quero saber. Você pode fazer isso de vários jeitos, mas vamos tentar resumir. Reserva bancária fracionada. Quem não sabe, o banco não tem o seu dinheiro, tá? Ele tem uma fração disso. O banco pode ter um real dentro do banco e dever dois. Porque ele sabe que, por exemplo, todos vocês depositam dez reais no meu banco. Eu vou ter que contar todo mundo aqui na sessão. Mas, digamos, eu tenho cem reais depositados no meu banco. O banco não está indo muito bem. Eu vou emprestar. Só que eu tenho cem reais depositados, cem clientes diferentes que eu não deposito um real. Eu sei que todos eles não vão vir sacar ao mesmo tempo. Então, eu posso falar, olha. Eu posso emprestar esse cem para outras pessoas para ganhar juros em cima. Que é o que o banco faz. Intermedia isso. Ou eu posso até pagar juros para o depositante, certo? Eu pago 1% para o depositante. Cobro 3% no empréstimo. Ganho 2% assim que eu ganho dinheiro. É um intermediário. É uma das coisas que o banco pode fazer. Ou eu posso emprestar esse cem e ganhar 2% em cima de cem. Ou eu posso emprestar 200 e ganhar 2% em cima de 200. É o que é dinheiro? Porque só vai dar errado se toda essa galera me calotear. Aliás, se metade me calotear. Porque eu não consigo honrar. E se a galera vier sacando, eu posso ir pagando com o que está vindo e pagando a galera aqui. Dá para fazer o equilíbrio. Só que a alavancagem no mundo hoje não é 2 tomos. É 11 para 1. No Brasil é 33. Oi? No Brasil é 33. No Brasil é 33. Estou dizendo média mundial. Depois a gente vai ver esse gráfico. No Brasil é 33. O Deutsche Bank chegou a ter... Daí você tem porcentagem de reservas. 33 seria 3%. Daí você mistura tudo. Depende de como você conta. É que nem estatística. Eu vou fazer o de um mês. Os dados podem ser bons. Depende de quais dados você conta. É só você contar as coisas boas e não contar as coisas ruins. Depende de como você conta os fatores do banco. O Deutsche Bank chegou a ter menos de 1% de reservas. O maior banco da Alemanha. Basicamente, alguns empréstimos grandes caloteavam. Caiu o banco. Passaram muito perto disso. Você pode imprimir dinheiro. Reserva bancária fracionada é o jeito que sempre foi feito. Bancos sempre fracionaram reservas. Fazer o que? Você pode fazer... Tentar inspecionar isso. Os caras vão dar um jeito. Mas acontece. Não vou entrar tanto nesse assunto. Mas é um assunto muito complexo. Você pode fazer o que governos fizeram. Toda a história dos governos fazem até hoje. Que é só imprimir dinheiro. Venezuela tá fazendo isso hoje. É, pega a impressão e pau. Ai, você tem uma inflação de 700% por ano. E daí? O líder vai ser responsabilizado por isso? Não. O povo sofre? É. O líder sofre? Não. Por que ele não faria isso? Não ser egoísta no cálculo político. Políticos se beneficiam por inflacionar dinheiro agora. E a crise é culpa do próximo governo. Daí a gente chama eles de golpistas e entra depois. Política. Você pode fazer isso via BNDES. Como foi feito no Brasil. Não que seja muito diferente. No fim das contas é uma combinação de impressora com reserva bancária fracionada. Você tira dinheiro de dívida a 13% de juro. Que é a dívida brasileira. Era o juro na época. Tira meio trilhão de reais. Emprestado. Põe no BNDES. Empresta para os empresários a 2% de juro. 3% de juro. Aí esse dinheiro entra no banco. O banco é alavancado às vezes 33 vezes. Então cada um real que coloca lá vira mais um trilhão. E você tem uma expansão da base monetária. Dá para fazer isso de vários, gente. Isso aqui pode ser uma palestra inteira. Agora o fato é. Bancos podem expandir isso. Mas dificilmente eles conseguem fazer isso sem o governo. Porque se o banco só tem a reserva dele. A gente vai ver no próximo slide como você traz. Sim. Ok. Se o banco só tem a reserva dele. Se você sacar em eu sou o banco eu estou ferrado. Eu posso tentar alavancar mais. Só que daí os outros bancos. Vão receber minhas notas que eu vou imprimindo. Vão pedir para sacar a minha reserva. Que no caso seria ouro. Eventualmente eles vão sacar toda a minha reserva e eu quebro. Então eu tenho medo de alavancar. O banco quer alavancar mais. Os outros vão começar a perceber. Opa, está vindo mais nota desse cara aqui. Saca. E o banco quebra. Então o que os bancos podem tentar fazer? Um cartel para todos eles inflacionarem juntos. E ganhar mais dinheiro em cima do dinheiro que eles estão imprimindo. O que eles tentaram fazer? Várias vezes. Todas as vezes deu errado. Até que eles sacaram uma coisa. A gente precisa de uma agência reguladora. Fé. Porque daí o Banco Central salva a gente se der errado. Para evitar a inflação. E essa é a lei do Banco Central de 1913 passando nos Estados Unidos. Não faz sentido. Mas, ei. Bem-vindo à política. Uma coisa que vocês tem que entender sobre bancos centrais. Eles são faixas pretas em nomes confusos. Se você tentar ler o discurso de um presidente de um banco central. Você não vai entender nada do que o cara falou. As condições são incertas no futuro. Nós precisamos fazer operações estruturadas para buscar uma estabilidade no futuro. Buscando uma aproximação de um desemprego perto de uma margem aceitável. Porém, a gente não pode deixar isso afetar as nossas operações estruturadas no futuro. Com relação ao nosso balanço. O que eu disse? Fed speak. É nova língua. É língua de banco central. Você não entende. E você vai ver. O que os caras fazem? Open market operations. Porra essa. Rediscounting. Porque assim. Se todo mundo entendesse o que o Banco Central faz. A gente ia tocar fogo nele. Por isso que precisa dessa língua assim. Para você não entender o que ele está fazendo. Como é que o Banco Central faz isso? Banco Central podem ser colocados para uma ideia de estabilidade de preços. A gente quer estabilizar os preços. Certo? Imagina que droga. Você chega no mercado e fala. Vou comprar um quilo de feijão. 6 reais. Não sei. Quanto custa aqui. Sei lá. 6 reais. Aí você chega lá. E teve queda de preços. É 5. Você fala. Não. Eu queria gastar 6 reais no feijão. Mas só custa 5. Que droga. Sabe. O Banco Central precisa impedir esse problema. De você ter uma qualidade de vida melhor. Porque o preço das coisas caíram. Porque as cadeias de produção estão mais eficientes. Seria ruim. Imagina. Você espera gastar 1.000 reais com alimentação no mês. Caramba. Gastam. É. Você espera gastar 1.000 reais de alimentação por mês. Aí chega no fim do mês. Você descobre que gastou 800. O que você vai fazer com esses 200 reais? Não. O Banco Central precisa impedir isso. Ele precisa estabilizar os preços. Em 0% de inflação. Hoje, sabe o que estabilidade de preços significa para bancos centrais? 2% de inflação. Mas, Rafael. 2% de inflação não é preços estáveis. É preços subindo 2% ao ano. É. Mas o Banco Central chama de estabilidade de preços. Aqui no Brasil a banda é 4,5% mais ou menos 2%. Todo mundo sabe que na verdade é de 6,5%. Isso é estabilidade de preços? Não. A nossa meta é o seguinte. É que você perca 4,5% do seu valor por ano. Porque a gente está aqui para te proteger. Para tirar 4,5% do seu poder de compra. Hã? Eu não quero isso. Sai daqui. Outra coisa. Nossa. Isso aqui você lê a biografia do Herbert Hoover. Que eu estou lendo agora por causa do vídeo de 1929. Intervenção científica. Não. Agora o Banco Central vai poder fazer intervenções científicas calculadas na economia. Todas as vezes dá errado. Como é que eles fazem isso? Como é que o Banco Central pode intervir na economia para colocar crédito para ajudar a estimular a economia para o crédito estar mais disponível? Imprimir. E gerar ciclos. É a ideia que eu estou dizendo. Você tem que acelerar a economia. Está faltando crédito. E a gente precisa estimular a demanda agregada. Porque daí a gente vai colocar mais crédito. Porque eles não entendem que o problema vem logo dessa impressão. E imprimem mais. A gente vai falar de fazer operações de mercado aberto. Alguém tem alguma ideia do que isso pode ser? É o seguinte. Eu sou o Banco Central. Eu falo. Olha. Eu tenho uma meta de juros. Eu acho que os juros do Brasil deveriam ser 10% ou 8%. Sei lá. Eu acho que deve ser 5%, digamos. E isso é um controle de preços. Só para lembrar. A função de Banco Central é exercer um controle de preços. E como qualquer outro controle de preços, dá errado. Eu quero que os juros sejam 5%. Eu juro entre bancos. Digamos que cada um de vocês é um banco. Vocês vivem emprestando dinheiro um do outro. Porque a vida é assim. Vocês precisam de dinheiro para se alavancar e tal. Para fazer as coisas bonitinhas. E eu gostaria que essa taxa fosse 5%. Porque eu acho que esse é o número adequado. Eu fiz umas contas aqui na minha bruxaria. Eu calculei que o número adequado para a economia é 5%. Não 5,5%. 4,5% é muito pouco. 5%. Não peça as minhas contas. Porque eu não tenho. É... Muitas vezes é só chute. Mas enfim. Eu falo, bom, agora o juro está 6%. Então eu vou fazer o seguinte. Eu quero colocar dinheiro na economia. Porque daí o juro vai baixar. Então o que eu falo para vocês? Olha, é o seguinte. É... Alguém tem alguma coisa para vender para mim aí? Você me vende teu casaco? Me vende teu casaco. Eu te pago 100zão. E você coloca na economia e baixa o juro. Beleza? Beleza. Eu coloco teu casaco aqui. Olha, eu tenho um casaco de propriedade aqui. Depois eu vendo ele. Sei lá. Pode ser alguma coisa. Pode ser uma cadeira. Pode ser teu casaco. Pode ser teu óculos. Mas vai que parte. Claro. Eu estou exagerando. Geralmente são instrumentos de crédito. Empréstimos de boa qualidade que os bancos têm. Que eles vendem para o Banco Central. E o Banco Central dá dinheiro para o banco. O banco jogar na economia e baixar o juro. Pergunta. Então onde vem a dinheiro? Tem impressora. Tem impressora. Não é em lugar nenhum. Fed vai lá e bota uns números na conta e... Pronto. Criou dinheiro. Isso acontece todo dia, gente. É assim, inclusive, o Banco Central controla uma taxa de juros. Essa é a função do Banco Central. Imprimir para controlar o preço do juro. Só isso. Redesconto. Redesconto. Isso hoje é menos comum. Mas era muito comum na primeira parte do século. Posso ter errado isso agora? Estou pensando. Redesconto. Redesconto. É tipo um desconto de novo? Não. É o seguinte. Quando você faz um empréstimo, na verdade, você está fazendo um desconto. Porque você está dando um dinheiro. O banco está dando um dinheiro para o cliente. É uma taxa descontada em que ele dá o dinheiro agora para uma expectativa de juros no futuro. Então, o cliente está recebendo o valor descontado e o banco tem uma nota promissória de um certo valor. Então, ele pode redescontar ela no Banco Central, onde o Banco Central vai dar um dinheiro para o banco agora. E aí o Banco Central fica com esse instrumento de crédito e o banco ganha dinheiro. Alguém entendeu? Essa é a ideia. Se vocês não entenderam, ótimo. O Banco Central está fazendo um trabalho bem dele. Muito bem, né? É o seguinte. Você vai ter um empréstimo no banco. Você fala, banco, eu quero milão. O banco fala, tá bom. Você vai me pagar 1.100 daqui a um ano. Beleza? Beleza. Isso é um desconto. Eu estou te dando um valor agora descontado do que você vai me pagar no futuro. É isso. Então, você me deve mil. Aí eu vou para o Banco Central e falo, aquele cara me deve mil. Me paga 1.50. O Banco Central fala, pago. Eu te dou o dinheiro agora e eu fico com a dívida dele. E agora esse cara deve para o Banco Central. É só que ele não sabe. Instrumento, transação e efeito. Então, o que aconteceu? O banco emprestou 1.000 para você para receber 1.100 e passou isso para o Banco Central para ganhar 50. O que ele fez? Nada. Ele só repassou o empréstimo para frente. Redescontou o empréstimo. Olha só, a taxa de redesconto. A taxa de redesconto é quanto que o banco vai pagar naquele instrumento de crédito para conseguir injetar dinheiro na economia. E você pode manipular essa taxa para botar dinheiro na economia. Parte do que causou a crise de 29 está aí. Quantitative easing. Porque essa taxa de redesconto aí é permanente, certo? Eu estou colocando essa... E eu coloco balanço porque isso é tudo afetando o balanço do Banco Central. Estou colocando no meu balanço, na minha atuarial lá, o que eu tenho. É... Só que esse redesconto é permanente. Eu vou ficar com essa nota de crédito, eventualmente o cara me paga aí o Banco Central e acabou. Pronto, resolvido o problema. Aí você tem o quantitative easing. Que é o seguinte. É assim. O Banco Central quer colocar dinheiro na economia. Só que ele não quer ficar fazendo redescontos e tudo mais. Mas na verdade isso aqui é imprimir mesmo. Então ele fala, foi o seguinte, ó. Você me dá um instrumento de crédito que você tem e eu te dou o dinheiro que ele vale. E depois a gente destroca. É temporário, tá? Como todas as políticas temporárias governamentais, é uma política eterna. Mas, ó, você me dá um título, você me dá um bonde e eu te dou um dinheiro. Só que ele pode fazer isso com o governo. Então o governo emite um título de dívida. O Banco Central vai lá e compra. Dá o dinheiro pro governo e fica com o título de dívida. Baixando os juros do governo. O governo consegue emprestar menos juros, ou seja, consegue gastar mais. O que o governo gosta. E o Banco Central fala, não, depois o que vai acontecer? Depois ele vai me pagar. E o que vai acontecer? Quando eu parar de comprar esses títulos de dívida desse país, tem um comprador a menos no mercado. E um comprador grande, porque é o Banco Central. Impressão infinita. Então o juro dele vai subir. Mas daí eu vou deixar o juro dele subir, tá? Eu não vou comprar de novo. Porque agora o governo não vai fazer todas as contas. Porque a política é uma desgraça. Fazendo a conta agora que esse é o novo juro. Então quando subir de novo, o que vai acontecer? Os políticos vão ligar pro Banco Central. O Banco Central vai comprar esses títulos de novo. Não tem como você reverter isso. Porque reverter isso é reduzir a quantidade de crédito disponível na economia. O que vai causar um crash. Por quê? Porque você tá imprimendo em primeiro lugar, desgraça. Calando parece que não entende. Imprime e depois fala, não, é temporário, tá? Depois eu vou detonar isso. Não, você não vai. Eu já sei que você não vai. Não vai detonar esse empréstimo. Você vai deixar esse crédito na economia, porque na hora que você tirar isso a economia vai capotar. E aí algumas coisas vão acontecer. E aí vem a síndrome de eu para quando eu quiser. O Banco Central para quando ele quiser, gente. É que nem bêbado. Se eu quiser parar de beber, eu paro hoje. Ah, me desafia. Fala pra eu parar hoje. Eu não quero parar hoje. Para amanhã. Mas eu paro quando eu quiser, tá? Isso aqui é o balanço dos bancos centrais desde o ano 2000. 3 trilhões no ano 2000. Hoje tá indo pra aí 18 trilhões. Mas eles param quando eles quiserem. Isso aqui é temporário. Eles vão reverter isso. Isso aqui é a quantidade de inflação que foi feita. em porcentagem do PIB e em dinheiro claro. Que é Banco Central Americano, Banco Central Europeu, People's Bank of China, Japão, Banco da Inglaterra e o Scottish National Bank, Banco Nacional Escocês. Mas tá aí. Isso aí é só seis bancos centrais. Isso aqui é o quanto eles expandiram o balanço deles via essas operações. Mas é temporário, tá? Diga. É... Eles dão alguma... Uma justificativa, assim, de como que eles vão parar? Por exemplo... Fedspeak. Uma explicação de dez páginas. É. Vocês não vão entender nada. Não, eles estavam falando... Eu achei uma gracinha. Esse ano, alguns dos governadores do Banco Central Americano estavam falando... Não, a gente vai... A gente tem esse nosso balanço. A gente subiu aqui em 2008 pra tentar salvar os caras. E depois a gente fez o quantitative easing 1, 2 e 3. A gente vai começar a reverter, tá? Não, tá legal. Então vocês injetaram todo esse dinheiro na economia e conseguiram o mesmo crescimento que vocês conseguiram nos anos 30, que foi o pior crescimento do século nos Estados Unidos. Mas agora vocês vão falar que vocês vão tirar esse dinheiro da economia e deixar a economia andar sozinha. Ah... Conta outra, meu amigo. Você não vai. Mesmo? Não, mesmo. Eu paro quando eu quiser. Injeções mensais de dinheiro por Banco Central da economia. Hoje, bancos centrais imprimem 200 milhões de dólares pra jogar na economia do mundo. Por mês. Aqui você tem Banco da Europa. O vermelho é o Japão. Os Estados Unidos é o azul. Verdinho é o Bank of England. Isso aqui foi tipo Brexit. Eles falaram... Ah, meu Deus, imprime. Sei lá, é uma boa desculpa. Por que mesmo que toda essa injeção de dinheiro na economia a equipação do mundo atualmente é bem baixa? Isso é uma boa pergunta. Porque boa parte desse dinheiro tá indo pro mercado financeiro. Se o dinheiro não entra no mercado de consumo, ele não vai aumentar a quantidade de dinheiro no mercado de consumo lá. A enorme maior parte desse dinheiro tá entrando no mercado financeiro. A gente já vai ver isso em algum ponto agora. Daqui a pouco na parte de gráficos assustadores a gente vai ver isso. Relaxa. Mas vou conseguir explicar isso pra você. Ainda não tá assustador. Ainda não tá assustador. Calma, vai ficar pior. Eu falei que essa palestra ia ser apocalíptica. Eu falei apocalíptica em força total aqui. É temporário. Isso aqui é a taxa de juros americana, tá? A taxa Federal Funds Rate que eles querem manipular. A gente tá baixando temporariamente, mas depois a gente volta, tá? Mas como é que um banco vai a falência? Que é o problema. Porque assim, você já tem esse problema da desalavancagem, certo? Crédito vai, volta, explode, setores superiores da economia. Mas vem cá, por que que banco quebra? Isso vai ser um problema chave pra gente entender aqui também. Porque os bancos expandem crédito via alavancagem. Você alavanca, pega dinheiro emprestado do FED, põe 100 no caixa, empresta 1.000 pra lá. A juros, se alguém calotear 100, a gente se ferrou. Então a gente vai lá no FED, pega mais 100, bota aqui e empresta de novo. E uma hora a gente paga a conta pro capeta, né? Não sei. O que acontece? Os bancos expandem esse crédito via alavancagem e vão emprestando ele. Esse crédito é emprestado pra essas etapas mais altas da cadeia de produção. Eles também estão emprestando. Só que são justamente esses caras que são abandonados na crise. Aí quando essa empresa, quando a Volvo que produzia caminhão se ferra... Volvo, não me processa, por favor. Mas enfim, sei lá, essas empresas grandes quebram. Tinha alguém aqui que falou do pequeno produtor, do pequeno caminhoneiro? É. A empresa lá que comprou dois caminhões e tinha um empréstimo lá de 1 milhão de rádio do BNDES pra comprar isso, e ela quebra. O que que ela faz? Calou teu banco. O que que o banco tem que fazer? Tem que ir lá no balanço deles e falar, olha, aquele dinheiro que eu esperava ganhar sumiu. Eu não tenho mais esse caixa. Só que lembre-se, cada 1 real alavanca 5, 10, 15 reais. Então vai ser 15 reais que eu não posso emprestar de novo, que saíram agora do crédito. Então o crédito encolhe mais fortemente. Assim como ele explode pra cima quando o dinheiro entra, ele explode pra baixo quando ele sai por causa da alavancagem. O crédito tá caloteado. E assim, eu tô falando assim no caso de uma empresa caloteada. Aí o que acontece quando, sei lá, 10% dos seus empréstimos são caloteados? Ah, você tipo, quebrou. Precisa não ter mais grana. Você não tem mais caixa no seu banco para honrar os seus pagamentos. O que você deve aos seus depositantes, as pessoas que depositaram o dinheiro lá no seu banco achando que aquele dinheiro era seguro. A maior parte da população realmente acha que tem, de fato, algum cofre lá na agência do banco que tem as suas notinhas lá, um puta mito. Mas enfim, os investidores vigilantes, que é a galera que tá de fato olhando o balanço do teu banco, olha e fala, teu banco tá indo pras cucui, eu vou tirar meu dinheiro. O que acelera a retirada de caixa desse banco. Isso aconteceu recentemente com o fundo de investimento lá no Canadá, que os investidores tiraram metade, acho que, do dinheiro em 2, 3 semanas. Explodindo o caixa do banco completamente. O banco não tem caixa, não consegue honrar suas dívidas, faliu. Só que bancos devem um pro outro. Então a gente já tem uma situação onde todos vocês bancos estão sendo caloteados. Alguns estavam mais alavancados que os outros. Se eu não me engano, o Warren Buffet chama isso de andar pelado, né? Quando a maré tá alta, todo mundo não consegue nadar pelado. Quando a maré desce, a gente vê quem tá nadando pelado, né? Aí os de vocês que fizeram mais risco, que escolheram mal pra quem emprestar, vão quebrar mais. Só que você tá devendo pra eles quatro. E você também quebrou, mas ele tá devendo pra eles quatro também. Agora vocês dois quebraram, eles vão quebrar também. Só que eles tão devendo pra... Vai sistemático. Diga. Explica direito essa alavancagem. Eu pego um e empresto 10. É. Mas onde que estão os 10? Os 10 tem que sair de algum lugar? Porque se o cara chegou, ele vai gastar num lugar. Eu escrevo no meu sistema. É dinheiro digital num sistema. Aí o cliente pega isso, passa o cartão lá no outro banco e eu paro. Transfere pra conta do cliente. Sim. Eu escrevo isso. Eu abro meu Word e escrevo lá. Milão na conta do... Seu nome? Paulo. Milão na conta do Paulo. Pronto. Existe. Tô a dinheiro. Claro, não é dinheiro. É só um digita. É uma puta fraude. Esse é o problema. Ele não existe. Eu adoro quando a galera pergunta isso. Não, mas peraí. Quer dizer que o meu dinheiro na verdade não existe? É. É. Tá entendendo o problema? Não. Então. Aí o que acontece? Bancos falem sistematicamente. Foi o que aconteceu em 2008, certo? Lehman Brothers, Fannie Mae, Freddie Mac começam a falir. Outros bancos... Citigroup explodiu. Aí os bancos começam a falir. O que que acontece? Bom, aí a gente tem ponto de interrogação. Geralmente o Banco Central ou algum governo entra jogando uma quantidade enorme de dinheiro que foi o que aconteceu em 2008. Quantidades pornográficas gigantescas de dinheiro impresso desesperadamente para salvar os bancos. Mas até isso acontecer, nesse inteirinho... Aliás, um gráficozinho antes. Eu paro quando eu quiser. Alavancagem média de todos os bancos, total equity, total assets, quanto que eu tenho versus quanto que eu devo. E eles colocam quanto que eu devo versus quanto que eu tenho. Porque daí o número fica positivo, daí o gráfico vai pra cima e parece bom. É sério. Porque senão seria o contrário. Isso aqui significa que em 1988 eles estavam alavancados, em média, todos os bancos do mundo, medidos pelo Freddie. Estavam alavancados 6 vezes. Hoje é 11. Mas eles vão voltar, tá? Temporário. Temporário, você baixa os juros. Eles param quando eles quiserem. Mas daí acontece geralmente isso aqui. Isso é uma corrida de banco. Sacar o dinheiro. Sacar o dinheiro primeiro. Sacar o dinheiro. Por que que acontece? Se só existe 1 real pra cada 10 no banco, você tem que ser o primeiro cara a sacar. Os outros 9 vão se ferrar. Você tem que ser o primeiro dos 10. Então você sai correndo e vai pro banco. Só que os outros 9 também sacaram isso. Então vai todo mundo tentar sacar o dinheiro. Aí o banco fala, fudeu, vai todo mundo sacar. Fecha o banco. Se ninguém saca, não tem crise. Notem a idade dessas pessoas. São pensionistas. Pessoas que ainda usam dinheiro físico. Pessoas que trabalharam décadas pagando seus impostos, guardando dinheiro no banco. O Banco Central Europeu vai lá, alavanca essa porcaí. O governo grego vai lá, estoura de gastos. Os bancos vão à falência e tá aqui a população. Galera, precisando da sua pensão. Não vai ter. Não vai ter. Ah, mas eu quero meu dinheiro. Não. O banco liga pro governo e fala, governo, eu vou quebrar. O que o governo faz? Decreta feriado bancário. Hoje é feriado, mas só pros bancos. Eles não precisam trabalhar. O que que os filhos da mãe fizeram? Eles passaram uma lei na Grécia temporária que é o seguinte. Pra evitar saques desesperados, você só pode sacar 60 euros por dia. O que que os bancos fizeram? Carregaram todos os caixas com nota de 50. É sério. Por isso que Bitcoin é lindo. Vocês vão entender. Porque nesse ano o caixa falava, eu quero 60. O caixa te dava 50 e falava, bom, você estourou seu limite de saque por dia. Não tinha nota de 10. A gente já colocou 10 no seu balanço. Tó 50 euros. Agora, compre toda a comida que você precisa e todos os remédios do dia hoje. E se você precisava de mais, ei! Filhado bancário. Isso geralmente desencamba nisso. É verdade. Certo? Eventualmente quando isso acontece, a galera... Dá um jeito. Não é raro isso acontecer. E daí o que acontece a partir daí é pura especulação. Isso é como governos quebram. A gente tá falando de quebra de economia, quebra de setor de auto-produção, quebra de banco. E é assim que um governo vai à falência. Isso aqui é a taxa de juros que eles pagam pra financiar a sua própria dívida. Na Grécia, era 5%. Bate a crise financeira, em 2008. Demora um tempo pra chegar na Europa. Começa. Só que é o que acontece. O que te pega não é exatamente a dívida. A dívida se rola. É o custo de rolar a dívida. É o custo de pagar a dívida. O Brasil hoje, por ano, tá gastando alguma coisa na hora de 600 bilhões de reais para pagar a sua dívida, em juros. Da onde que ele tira? Ele pega emprestado. Se o juro subir, sobe pra 700, 800, 900, 1 bilhão, 1 trilhão, vai pegando emprestado. Eventualmente o juro chega, como chegou na Grécia, em 25%. Em 25% de juros, o juro pode ser 1 milhão por cento, foda-se. Isso aqui é uma nota de 10 anos. 25%, 26% ao ano, em 10 anos você vai pagar 10 vezes o valor que você tirou emprestado. A Grécia vai conseguir pagar 10 vezes o valor? Não. O que eles fazem? Bom, então, não tem dinheiro. O que faz? Ah, sei lá, para. Ah, e os salários? Sei lá. Ah, SUS, educação, pistas, né? Então a gente tem que fazer as estradas, os direitos e tal. E a população, toda a população recebeu de promessa a vida inteira que o governo... Porque quando isso acontece na República da Banana, em que o ditador só fuzila a população eleitoralmente... Ei, todo mundo está acostumado, certo? Agora, quando acontece com isso, acontece isso, e os caras tem que chamar a FMI, certo? FMI me dá dinheiro, Banco Central, Europeu me dá dinheiro, alguém me dá dinheiro, alguém refinancia minha dívida, vamos cortar dívida, vamos calotear, vamos fazer facão que nem fizeram na Argentina, paga 30%, paga 0%, caloteia, imprime, não sei. Aí começa a criatividade. O fato é, a gente está aqui, isso aqui é uma situação de colapso completo. Isso aqui é o seguinte, funcionário público não recebe salário, é tipo o Rio só permanente no Brasil inteiro. O que em dias normais já é complicado. Agora você vê, por exemplo, os funcionários públicos não vão receber os seus salários, nem a polícia. Estou clarificando, só para a gente resumir o caos. O crédito colapsa, a produção tem que se ajustar, reduz a arrecadação tributária do governo, certo? Tem menos produção, menos empresas, menos contratados, menos dinheiro, menos dinheiro para o INSS, menos dinheiro para isso, menos dinheiro para a Previdência, mais gente pegando o seguro social, mais gente pegando o seguro desemprego, mais gente agora tirando filha de escola privada colocando a escola pública, mais gasto para o governo, menos faturamento, a conta não fecha, o juro aumenta, a confiança cai, as pessoas olham para o país e falam vocês estão indo para o buraco, não dá adianta, meu filho. Os juros sobem. O governo tem que ou reduzir os seus gastos, o que ele nunca vai fazer, ou ele tem que reanudar o que você é uma atividade, alguém vai tomar um calote, seja a população ou os credores da nação, e aí você tem alguma eleição doida, que nem aconteceu na Grátis. Você vai ter, sei lá, 60% da população defendendo seriamente, você vai fuzilar os políticos. Você vai ter esse tipo de situação. É o que acontece, não tem jeito. Os filhos e netos vão pagar essa dívida. É, os filhos e netos vão pagar essa dívida, mas aí você fala, pô, mas espera aí, mas eu vou pagar, mas os filhos e netos vão pagar essa dívida toda que a gente está tirando para salvar os bancos filha da mãe que não estão pagando mais dinheiro. Escuta, não, eu vou começar a tocar fogo nas coisas, não dá, tchau. E isso está acontecendo de novo. O Monte dei Pache, que é o banco mais antigo do mundo, quase faliu ano passado. Um enorme banco italiano quase levou uma galera, e ele tinha um risco sistêmico gigantesco. Ele ainda pode falir. O governo italiano está dizendo, não, relógio, confia na gente. Não. O Deutsche Bank quase explodiu, salvo engano, no fim do ano passado. O maior banco da Europa. Aliás, o maior banco da Alemanha. Talvez não seja da Europa, não vou fazer essa acusação. O maior banco da Alemanha. E se o Deutsche Bank quebrar, mano... Abraço. Risco sistemático é levar uma puta galera junto. Eles dão aqueles cambalachos. A gente vai encontrar um novo investidor, sei lá, da Arábia Saudita, ele vai pôr 2 bilhões, aí o governo inventa uma nova lei, faz um texto gigantesco que ninguém entendeu, dá mais 2 bilhões. Lula não sei o que, corta tal, fatia, tá tudo bem, daqui a um ano vai falir de novo, mas a gente vê. É o que eles fizeram, basicamente. E semana retrasada, ou passada, o Banco Popular, sexto maior banco da Espanha, faliu. Surpreendentemente. Porque assim, o banco não avisa que ele vai falir. Se ele avisa que vai falir, todo mundo corre pra sacar. Ele fica quieto. Porque assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Gente, tá tudo lindo. Confiem nos acionistas. Tudo certo. A gente tem uma nova guiação. Falimos. Oi? Não, mas tá tudo bem. Então, não se preocupe. É assim. O sexto maior banco da Espanha faliu em 2 semanas. Os investidores saíram. Acabou. O banco foi adquirido pelo Santander. Alguém sabe o valor? Um euro. Um euro. Um euro. Um euro. Um euro. Um euro. Imagina você comprar o sexto maior banco do país por um euro. E ainda acham que você é trouxa porque agora você vai ficar com toda a dívida dele. Eu gastei mais um maior banco do que gastaram nesse banco. É. Mas ele tava cheio de dívida podre. Então, na verdade, você tem que ficar feliz que esse banco não ficou pra você. Porque é só dívida podre lá dentro. E o LiberBank, que é o oitavo maior banco espanhol, que é a fusão de dois bancos espanhóis que quebraram na crise 2008, está em processo de falência. Está em processo de ir ao ponto que o governo espanhol falou o seguinte, não pode mais vender short. Não pode mais vender a ação deles, ok? A gente resolve... A crise bancária vai ser o seguinte, não pode vender. Está tudo certo. Em que ponto, vamos supor, o Rothbard falava do padrão ouro. Em que ponto o abandono do padrão ouro intensifica a crise bancária? Está aqui, ó. Está aqui. O governo americano abandonou o padrão ouro aqui. Deu merda. Porque a inflação explodiu rapidamente. Daí eles falaram, a gente só vai imprimir temporariamente. Resumindo a história. Ele tem um livro sobre isso. Acho que é o que o governo fez com o nosso dinheiro. Mas eu... Mas vamos lá. E agora eles têm um mecanismo que eles chamam de bail-in. Antes o governo dava o bail-out, certo? Ele pagava. Agora eles falam, não, é o seguinte, todos os credores do banco vão tomar um toco. Vocês tomam 15% de corte nos seus títulos e agora vocês são donos do banco. Ou sei lá, os depositantes. Bom, tem depositante, tem gente que depositou dinheiro no banco, certo? O banco precisa de quanto? 10 bilhões de euros. Quanto que ele tem em depósitos? 200 bilhões. Então todos vocês perderam 5% da conta de vocês e agora o banco está restituído na mão dos donos antigos. Alguém gostou disso? É, mas o governo acabou de fazer. Ei! Vocês não têm opção. Vem aqui no governo. É o que eles estão fazendo agora, bail-in. Só que isso funciona só por um tempo e os credores não gostam, porque geralmente são os credores que emprestou dinheiro pro banco que tomou toco, eles não gostam. E esses credores de frente de vocês têm o telefone dos políticos. Frequentemente pagaram pela campanha deles. Ele liga pro deputado e fala, resolve isso aí. Como? Mano, não sei. Resolve. Então, esse bail-in, eles fizeram um bail-in no Popular e vão fazer no LiberBank. Fizeram isso no Banco Austríaco também recentemente. Não ouviu Mists. Mas isso aí funciona quando é banco pequenininho. Espera ter que rolar um bail-in no Deutsche Bank. Mas são todos esses caras ligando pros políticos alemães e falando, resolve. Imprime, sei lá. Não sei. E daí, a outra pergunta, certo? Agora você tem juros negativos rolando na Europa. Aí é tipo, você põe dinheiro na poupança e daqui a um ano você tem menos 1%. E aí? Por que que você economizaria dinheiro? Não tem lógica. Os Estados Unidos hoje também. Vocês estão na prática em juros negativos por causa da inflação. Quem que vai economizar? Ninguém. De onde que vai vir o crédito? Lugar nenhum. Então como é que a cadeia de produção vai se sustentar? Boa pergunta. Quem que vai ser o próximo a cair? Essa é a pergunta agora de um trilhão de dólares. Você consegue prever isso? Você consegue botar um short bem colocado aí? Vai ser o próximo bilionário do mundo. Agora vamos para os gráficos assustadores, porque vocês estavam calmos até agora. Qual é a definição de uma bolha? Alguém sabe? Valorização sem motivo fundamental. Alguma coisa se valorizou. Sem razão. Nada. Mudou. Não ficou melhor. Mas o valor subiu. Ué. Isso aqui é o lucro das corporações nos Estados Unidos, depois dos impostos. É basicamente o mesmo desde 2012, certo? Deu até uma... Guilherme. Guilherme, tá? É temporário. Mas... É a mesma coisa, certo? Certo. Uma bolha é uma valorização sem fundamento. Dividendos das empresas pagos com seus acionistas. Mais ou menos a mesma coisa desde 2013. Você deu uma aproximada mais ou menos a mesma coisa desde 2012, certo? Crise e tal, mas certo, a mesma coisa. C. Os lucros são os mesmos. Os dividendos são os mesmos. Por que a bolsa duplicou de valor? Entendeu para onde foi a inflação? Tá aqui. Todo aquele quantitative easing, toda aquela impressão, era para o mercado financeiro. Vamos salvar banco, vamos salvar acionista, vamos salvar título, vamos salvar bondes, vamos enfiar dinheiro. Vai quase tudo para o mercado financeiro. Tá contido lá. Por enquanto. Agora. Por que que a bolsa saiu, fim de 2012, 2013? SP500, de 1300 pontos, né? Pra 2i, qualquer coisa agora. Qual é o motivo? Ah, mudança de comportamento. Superprodução. Você tá imprimindo, você teve a inflação dos assets aqui. Onde que você vai guardar dinheiro? Você vai investir num fundo de alguma coisa? Não, porque o juro tá zero. O Banco Central controlou o juro para zero. Não há rendimento. Então só existe rendimento em dois lugares. Bonds, que é os títulos de dívida, e ações. Então onde é que a galera colocou o dinheiro? Bolsa. Por isso que hoje você tem um Snapchat, que diz no seu relatório aos acionistas, a empresa pode nunca dar lucro, e ela largueu 3 porrada bilhões de dólares quando abriu a sua venda de ações. O Uber tá torrando, o Uber é uma máquina de torrar dinheiro, mas tem acionista entrando. Twitter não dá lucro, mas vale uma puta grana. Isso aqui foi a correção da crise. Isso aqui foi o governo tentando recuperar, e o resto foi pressão. Porque o dinheiro tá aqui. Ah não, mas tá vendo que o investidor é burro? Ele tá investindo aqui? O investidor é idiota, ele precisa ser regulado pra evitar essa exuberância de mercado. Por que que eles estão aqui? Não há rendimento em nenhum lugar na economia, não tem no que investir, e eles vão por ações. Inclusive em ações de baixa qualidade, ETFs, etc, mas isso é outra discussão. Querendo assumir com o crédito. Impulso de crédito, certo? Quanto crédito está sendo criado? A segunda derivada é uma coisa complexa, mas enfim. Quanto crédito está sendo criado pra ajudar a economia a se desenvolver dividido por país? Os gráficos do zero hedge, esses tempos são fantásticos. Na crise de 2008, o impuls caiu 6%. Nos últimos 18 meses, ele caiu 6%. Você tá querendo saber se você corre pra direita ou pra esquerda? Eu... Você acha que é uma bolha, não poderia? Em alguns dos seus vídeos você já deu algumas dicas, por exemplo, a bolha.com foi criada também por incentivo governamental. Eu acho que você nunca... Eu nunca vi, eu sei nem que mais a problema disso. Mas você não acha que uma bolha poderia ser criada por pura especulação metodológica? Quem que tá pagando? Quem que tá colocando esse dinheiro? Mas às vezes... Por que eles não tão indo pra outro lugar? O que que causou a mudança de comportamento dos investidores? Às vezes é uma desculpação, por exemplo... O que é o Minilancio? Eu vejo agora bem com isso. Foi uma grande onda de propaganda, até fora de proporção, com que que acabou virando o boom tecnológico que se prometia ali no final da década de 90? É... Manipulação de juros, juros sobem, boa história. Manipulação de juros. E também aquelas empresas conseguiam crédito muito fácil, uma coisa um pouco diferente, mas... É mais ou menos o mesmo processo também. Você pode até dizer que, ah, era um produto novo e tal, as pessoas até cometeram erros, etc. Mas tinha muito financiamento ali por trás. Você poderia até ter uma bolha por causa de, ah, é um novo produto e a gente não sabe avaliar. Isso é uma explicação boa pra bolha.com. Inclusive, a bolha.com é provavelmente a única exceção das últimas vezes nos últimos 150 anos pra isso. É um produto novo e a gente não sabe avaliar. Agora, teria sido uma bolha muito menor. E ela teria estourado muito mais rápido, teria sido um impacto muito menor. Rapidinho, por favor. Mas, por exemplo, tem a bolha das tulipas, a primeira grande bolha do São Paulo. Você também diria que foi o Estado? Não foi o Estado, mas foi reserva bancária fracionada. Tem um excelente livro sobre isso, que eu não vou possivelmente lembrar o nome do cara. Mas é sobre crises muito antigas. Ele consegue demonstrar que a bolha das tulipas foi por causa de alavancagem bancária e financiando o negócio. Não, é o Crash do Alexandre Messias. Não, é um livro americano. Por que é um livro antigo? Mas tem o PDF dele de graça. Capaz de eu ter... Capaz de eu ter ele aqui. Pelo menos o link pra te dar o nome, mas depois a gente conversa. Mas tem essa demonstração da crise das tulipas por alavancagem bancária. Que foi, aliás, bizarro. Mas enfim. Aliás, qual foi o ano? Mil quanto? Oitocentos? Não foi seiscentos? Mil seiscentos e... Durante a inflação do ouro na Espanha, que tava vindo um monte de... É? É... Voltando ao terror. O livro de dezembro, Augusto Bamba. O sold for a record price. É, você pode virar a capinha pra mim? É, não, não é esse. Não é esse. Mas esse pode ser bom também. Eu não sei. Mas eu tô pensando... Depois eu te passo, vem me perguntar aqui. Mas enfim. O ponto é, imposto de crédito está negativo. As últimas vezes que ele esteve negativo, não tanto nisso. Isso foi em 2013, que deu uma... Deu uma desaceleração americana em 2013 aí. Aqui... Aqui a gente já teve um sinal. Bolha.com. Aquele choque da Rússia que ferrou o Brasil pra caramba. Então, assim... É... Querido, sumir com crédito dois. É... Criação de empréstimos comerciais, mudança ano a ano. Quantos empréstimos novos com a expansão de crédito? Meio que caiu, né? Não tá sendo criado um novo crédito. Ups. E notem, inclusive, que a queda começa realmente aqui. Quando o Banco Central, no fim de 2015, sobe juros pela primeira vez, desde 2009, de 0% para 0,25%. Hoje eles estão em 0,75%. Uma alta de 0,75% dos juros tirou a credição de crédito de 10% ao ano pra 2%. E eles vão subir juros amanhã. Talvez. Eu acho que não. Mas enfim. Vai, sobe mais 0,5%. Vai. De desafio. De desafio. Double dairy. Vai. Vamos lá. E a população americana está mais endividada do que nunca. Isso aqui é dívida pro setor privado, setor não financeiro. A gente consegue ver que é temporário. Uma dívida bem sustentável. E isso aqui é o aumento dos salários por hora dos funcionários americanos. Em média, é um agregado, eu odeio isso, mas enfim. Aí você pode falar, ah, subiu, né? Inflação. Se você corrige esse índice aqui pela inflação, 13,6% nesse período, assumindo que o governo está contando a inflação correta e que ela não é mais alta do que isso, dá 22,6%, o que é mais ou menos a mesma coisa que depois da crise. Então, ninguém está mais rico, mas estão mais endividados. E tem muito menos gente trabalhando nos Estados Unidos. Participação no Força de Trabalho caiu de 67% no auge dos anos 90, que foi um bom americano, certo? Que eles estavam falando, meu Deus, a gente vai pagar a dívida. O que a gente vai fazer quando a gente pagar a dívida? Era uma discussão séria nos anos 90 nos Estados Unidos. É sério? Elegeram os fósseis. Oi? Elegeram os fósseis. Elegeram os fósseis. Ah, mas quando não, né? O último foi o Jefferson. Depois disso foi só uma desgraça. Ah, desculpa, o Andrew Jackson até prestou, essa é uma parte dos índices. Mas a participação caiu de 67% para 63%. 4% significa 6,4 milhões de americanos a menos trabalhando e produzindo alguma coisa. Com salários estagnados, com uma dívida que subiu. Eu só estou falando dos Estados Unidos. Eu podia puxar isso para a França, Inglaterra, Alemanha... Nossa, se eu puxar isso para Portugal, você chora. É, economizar para quê, certo? Quantos porcento dos salários as pessoas economizam? 12,5% no meio dos anos 70 para hoje entre 2,5% e 5%. E eu tenho alguma suspeita que o jeito que o governo conta isso mudou aqui. Porque vocês podem fazer isso ao longo. Não, a gente começou a contar de um jeito diferente. Nós fazemos. Eu nem que eu já vi isso. Valor médio das casas nos Estados Unidos. Eu já vi isso em algum lugar. Já estou dando um déjà-vu aqui, talvez. Mas vocês são pessimidos. Isso aqui é que eu não tenho a fonte, né? Mas isso aqui é o mesmo índice. Preço médio das casas na Europa. União Europeia versus a área do euro, que é diferente. Mas é... É a mesma coisa. Mas é temporário. E a gente tem dois caminhos, certo? Você pode continuar rodando as impressoras. As pessoas vão economizar menos dinheiro. A distorção econômica aumenta, certo? Mas a cadeia de produção cresce, desnecessariamente. Mais gente se individa, né? Porque o juros é 0%. Você torra o seu cartão de crédito. Foda-se. Você tira o empréstimo. Ah, vou tirar o empréstimo e comprar um carro. Por quê? Cara, o juros é 0%. Sei lá, 2%. Vou comprar uma casa. Ah, a casa é 1 milhão de dólares. Cara, o juros é 2%, mano. Compra. Ah, porque as casas estão se valorizando, certo? Porque a gente sabe que o preço das casas tá subindo. É o que acontece. A inflação de preços vai começar a pegar. Já começou a pegar mesmo. 2% aí nos Estados Unidos começou a bater. A Europa já começou a bater 2% mesmo. O que seria o gatilho deles pra parar de imprimir? Mas aí eles falaram, não, mas... Sempre vai passar. Olha só, a inflação ficou meio baixa. Agora ela tá meio alta. Então a gente pode deixar ela correr um pouco. Porque daí equilibra, entendeu? Mas é só temporário. É sério. O Mario Draghi falou isso. Aliás, a Janet Yellen falou isso. Não, a economia ficou com a inflação baixa por muito tempo. Mas agora ela tá meio alta. Mas se tirar, tipo, a média de 10 anos, vai ficar os 2%. Então a gente pode deixar ficar alta agora. Por enquanto, é temporário. Ou você pode... Você pode jogar a bola pra frente, certo? A gente imprime mais até, né? Porque como a gente consegue ver, isso funcionou muito bem. A gente continua abaixando a taxa de juros. Funcionou muito bem. Não sei, mas... Enfim, a gente vai ver depois. Mas... Estou fazendo alguma coisa, talvez. Ou você pode... Usar Bitcoin. É... Só terminando. Quem for renegociar as dívidas, certo? Os juros sobem e você vai ter que renegociar as suas dívidas. Você pode parar as impressoras. Vamos parar com essa história e deixar a economia se reacomodar. A Janet Yellen vem falando isso. Não, a gente precisa deixar a economia americana se reacomodar. Eu não sei como é que alguém acredita nela. Eu honestamente não sei. Ela falou, não, a gente vai voltar os juros e deixar eles voltarem pra uma taxa normal... Taxa normal americana dos últimos 30 anos é o quê? 5%. 0,75% você matou o crédito dos EUA. Não, eu vou subir mais 4,25%. Não, você não vai. Não, você não vai, pá. É... E se você conseguir subir os juros de novo, você vai ter uma massiva desalavancagem aí. O que também vai ser bem feio pra bancos e vai ser uma massiva crise que eles não vão deixar acontecer. Ou você pode usar Bitcoin e pular esse sistema inteiramente, certo? Eu acho que a maior parte das pessoas entenderam que assim... Não é uma boa ideia deixar o seu dinheiro no banco. Não é confiável isso. Aqui no Brasil, inclusive, é bizarro falar isso. Mas a gente tem um sistema bancário relativamente seguro. Porque aqui, o dono do banco responde com o patrimônio. Se o banco quebrar, ele responde com o patrimônio dele. Na Europa e nos EUA, não. Então aqui os caras dão uma segurada a mais. Inclusive, eu já ouvi vários acionistas diferentes, investidores estretos, falando... Olha, cara. Só tem uma coisa que é mais segura do que dívida. Bradesco. Se o Bradesco quebrar... O mundo parte em dois. O Bradesco... O governo brasileiro quebra e o Bradesco vai estar lá... Mas enfim... Banco brasileiro é um pouco mais seguro nesse aspecto. Agora nos EUA... Europa é diferente. No Brasil, ainda assim, a gente tem algumas coisas para se preocupar de qualquer forma. E outra coisa... Ponto importante... Quando você guarda o seu carro num estacionamento privado... Legalmente o carro ainda é seu. Quando você põe dinheiro no banco... Agora eu vou descobrir quem é advogado na plateia. Que eu sei pela cara que fudeu. Quando você põe dinheiro no banco... Legalmente esse dinheiro é do banco e ele deve ele para você. Não tem advogados na plateia. Ou eu não estou com o radar muito bom. Porque isso significa o que? Que o banco não é obrigado a te dar o dinheiro de volta... Caso você peça. Inclusive ele pode falir e falar... Eu te devo. Agora você entra no processo, a gente vai para a justiça... Algum de vocês é advogado e errei, né? Você entra na justiça com o processo, certo? E daqui 4 ou 5 anos você pode receber o seu dinheiro de volta... Caso você ganhe o processo. Como problema? Ah, mas eu sou aposentado e eu preciso comprar um remédio senão eu morro. Ei! Um processo que eu vou economizar. Vou fazer o quê? Então... Por que que Bitcoin é até legal? Porque assim, se você só explicar Bitcoin para a pessoa, ela fica tipo... Tá, e daí? Aí você explica sistema financeiro e depois Bitcoin e ela fala... Quero! Quero! Gostei! Porque assim, primeiro, o Bitcoin não é controlado por nenhum banco ou nenhum Estado. É uma rede descentralizada, controlada em boa parte pelos mineradores. As pessoas que fazem a rede funcionar, que o emprestam para reduzir bastante, alugam o seu poder de computação para deixar a rede funcionar. E recebem uma recompensa por isso, que é a taxa de minerador. Toda vez que você faz uma transferência para alguém, você paga uma taxa, os mineradores recebem essa taxa. Cuidado em ano. A não ser que você esteja no Brasil quando a conta de luz é altíssima, mas enfim. É... Mas ela é controlada pelos mineradores. E assim, minerador pode... Sabe, o exército pode mandar uma galera lá na casa do minerador e elas porra na cabeça dele. Ah, vou usar o microfone, esqueci disso. Eles podem fazer isso, mas é um pouco mais chato. E eles podem até evitar tal, distribuir a rede por outros países, então se a China resolver ser mais tirânico e matar os caras, tem meio de outros países, você teria que detonar todas as redes. Você teria que... Só que eu posso minerar Bitcoin com o meu celular, inclusive. É uma péssima ideia. Mas eu posso. Se a rede da Bitcoin cair boa parte, pode se tornar mais lucrativo mineral, o ponto que em outros lugares onde não era lucrativo começam a entrar na rede. Então é aquela coisa. É a Hydra. Você mata uma cabeça, sai do osco. Droga. É que nem torrent. Como é que você faz pra acabar com torrent? Ah, é fácil. Explode todos os computadores. Aí a gente volta o pedaço da pedra. Toma essa pirataia. Certo. E outra coisa é... Não existe incentivo dentro da rede da Bitcoin pra você emitir mais moedas. Porque os portadores não vão ser a favor disso. Por quê? Por que eu vou desvalorizar a minha propriedade? Se eu emitir mais moedas, eu tô desvalorizando a minha propriedade. Eu tô desvalorizando a minha rede. Eu, minerador, não tenho interesse nisso. A minha rede vai perder qualidade. Eu vou perder dinheiro. É o skin in the game que o Nassim Taleb fala. Eu tenho mais perda no jogo. Eu tô comendo a reta. Se eu desvalorizar a minha moeda, eu sou prejudicado. Agora, se um governo desvalorizar a moeda dele, ele ganha. Por quê? Ele engana todo mundo e joga a culpa no próximo otário pra ser eleito. Ou sei lá, no PC Mildo, na CIA. Não sei. Você pode inventar coisas. O Maduro tá literalmente jogando a culpa na CIA, o que eu acho extremamente divertido. Mas... Fora toda a desgraça que acontece lá, mas eu tento rir pra não chorar. O que mais? A Bitcoin pode pular barreiras estatais. Alguém aqui já fez um SWIFT? Ninguém fez um SWIFT? Uma transferência internacional? Você já fez um? Agora a galera perde o medo, né? Quanto tempo levou pra você considerar suicídio? Duas semanas, porque o banco europeu tinha dado uma parada de... É, deu uma parada de... Ah, teu dinheiro tá onde? No ar. Pois é. Eu fiquei... Mas eu preciso dele. Fiquei duas semanas sem dinheiro esperando o dinheiro chegar. Ainda bem que você não tinha que comprar remédio, né? Pois é. Quem já fez um SWIFT sabe isso. Então, você vai precisar ir lá no banco, você vai precisar se explicar porque você quer fazer um SWIFT. Aí você vai pagar uma taxa de transferência de uns 200 reais. Aí você vai colocar um monte de dígitos mágicos lá que você não sabe realmente se tá certo. Você vai descobrir daqui uns 10 dias e daqui 10 dias o dinheiro pode chegar em outro lugar. Ou não. E daí ele vai voltar, que pode levar também uns 10 dias. E daí você pode tentar de novo, pagando mais 200 reais. Isso é pra, tipo, nível comercial de vocês. Agora, pra bancos também é um inferno. Fazer uma transferência internacional hoje é um inferno. Quem já viajou sabe isso. Ah, não. É? Ficou de transação? Que droga. Bitcoin. Quero mandar Bitcoin pra alguém em outro país. Um minuto eu mandei. Talvez menos. Outra. Eu posso carregar um cartão... Eu tenho. Deixa eu ter preparado isso. Posso carregar um cartão pré... Em qualquer lugar do mundo. Ah, você aceita a Mastercard? Aceito. Passei. Pronto. Consigo levar o meu valor, o meu dinheiro, pra qualquer lugar do mundo facilmente. Inclusive, eu não preciso ir. Eu posso mandar pra um servidor em outro país. Que cai na jurisdição de outro país. Posso mandar ele pra um país que tem uma jurisdição melhor. Posso mandar ele pra algum outro lugar. Posso mandar ele pra Sealand. Que é uma plataforma petrolífera abandonada. Tem um servidor lá. Eu posso mandar pra lá. É sério. Isso existe. É muito legal. Eu acho muito legal isso. Mas enfim. Eu posso colocar isso no pendrive e jogar embaixo da minha cama. Eu posso fazer várias coisas. Mas eu posso pular barreiras governamentais muito fácil. É por isso que ela tem muito valor pra chinês. Existem muitos controles governamentais pra quando você vai manipular dinheiro pra dentro e pra fora da China. Ou você pode só comprar Bitcoin e mandar o ditador se ferrar. Outra coisa. É um baixo custo de transação. Agora ele tá até alto. Dependendo assim. Se você quer fazer a transação sair rápido, você vai ter que pagar, sei lá, 5, 10 dólares. No máximo. Que assim, é alto agora. Se você quer que ela saia agora, em 10 minutos. O que já é mais barato que um Swift. E assim, é 5 ou 10 dólares. Se você vai passar 10 dólares ou um trilhão de dólares. Claro, se você passar isso no Bitcoin, alguém vai aparecer na sua casa. Mas se você quiser passar, sei lá, 100 milhões de dólares via Bitcoin, vai custar 10 dólares. Tempo? Um minuto. Ah, é. 10 minutos. Boa. Legal. Legal. É. E você pode só pagar 50 centavos e vai demorar, talvez, 10 ou 15 blocos pra passar, que vai levar talvez umas 3 horas. Tá pedindo? É. Pra contornar um pouco desse sistema do Swift, eu usava o TransferWise, cara. que seria, não tão eficiente quanto rápido, mas seria, usando no caso a moeda comum, mainstream, que é a melhor opção, acho que hoje. Sim, sim. Só que, essa é a questão, ela é a melhor opção hoje. Na hora que Bitcoin se tornar a melhor opção, todo mundo começa a usar ela. Esse é o ponto. E é uma opção diferente, porque assim, a gente tá no Brasil onde você consegue transferir dinheiro entre países bem. Se você tá num país tipo Nigéria, Venezuela, China, Paquistão, Índia, não é bem isso. É muito mais complicado. Rússia, mais complicado que esse tipo de coisa. Não é exatamente regulável, porque, inclusive, agora tá tendo um debate todo de regulação lá em Brasília, em que os deputados estão ouvindo de várias pessoas diferentes como a ideia deles de regular Bitcoin é mais ou menos a mesma ideia de, sei lá, esvaziar o oceano com um copo d'água. Não, você não vai fazer isso. Não tem como, não tem como você atuar, não tem o que você intimar. Você pode intimar as exchanges, mas aí, você pode fazer isso e, sei lá, fechar as exchanges. Tá bom, você pode, as bolsas vão mudar pra um modelo descentralizado, que já existe. Você tem uma exchange sem dono. Não tem como fazer. Ou eles vão pra local bitcoins, ou eles vão fazer alguma outra coisa diferente. Não tem como você realmente impedir isso. A única coisa que você pode fazer, sei lá, fuzilar todo mundo que conhece a palavra Bitcoin ou desligar a internet. Não tem muito o que você fazer. Inclusive, o próprio Coaf falou isso na comissão em 2015, quando eles tentaram conversar sobre isso em 2015. O próprio Coaf falou, olha, o seguinte, a Rússia tentou regular e foi idiota, eles não conseguiram. E é o seguinte, olha, nós somos o Coaf, o Banco Central e tal. A gente pode, assim, a gente pode ou caçar 100 milhões de reais que o cara tá tentando desviar pra uma offshore pra lavagem de dinheiro ou propina ou corrupção. Ou a gente pode tentar rastrear o cara que tá tentando usar Bitcoin pra comprar, sei lá, um refri no mercado porque ele acha isso engraçado. O que você prefere que eu procure? É uma conta simples. Os caras falaram, claro, eu entrei no mercado, aí a gente lava o dinheiro fácil. Mas, enfim. Aí o que aconteceu? Porque, não, a China regulou o Bitcoin, tá. Não, a China resolveu regular o Bitcoin, tá. Agora vocês vão ter que explicar mais pra evitar a invasão de divisas. O que aconteceu? Tem uma coisa chamada LocalBitcoins, que é... Tinha o nome do Tinder da Bitcoin. Não, não é. Mas, pô, podia fazer um, né? Ia ficar legal. É... Mas é simplesmente uma lista. Olha, eu vendo Bitcoins. Pode ser em presença, eu posso conversar com você, a gente se encontra e eu passo os Bitcoins pra você e você me paga. Eu posso fazer depósito, posso fazer desse ou daquele jeito, eu posso exigir um documento ou não. E eu vendo pra você por fora. A gente não vai fazer isso por um site, plataforma com registro, a gente só, sei lá, se encontra num bar e te vê do Bitcoin e você me paga. Pronto. Ah, China regulou o Bitcoin. Chuta o dinheiro. Acho que foi antes. Ah, isso aqui foi uma outra regulação que mudou um pouquinho, mas... Não, não, bem no começo ali que ele regulou. É, não, foi... Nigéria. Nigéria fez isso. A Nigéria resolveu fazer o seguinte. A gente quer desenvolver a nossa indústria nacional de aço e peças e outras coisas. Então, a gente vai fazer o seguinte. Se você quiser usar a moeda nigeriana que mencionou, pra comprar dólares, pra então importar essas peças, você não pode. Controles de câmbio. Adivinha o dia. Os caras falaram, ah, legal, então eu posso mandar dinheiro pro exterior pra comprar produto, certo? Então eu mando em Bitcoin e o produto chega aqui no país. Ah, mas chega na alfândega. Cara, é a Nigéria, é esse suborno fiscal. Pronto. E eles começaram a usar Bitcoins pra fazer comércio internacional. Ah, o governo diz que você não pode fazer comércio internacional. Outra coisa que aconteceu quando a Grécia congelou os bancos. Lembra daquela foto? Foi aqui. Julho 2015. Esse aqui era o preço do Bitcoin. Relativamente estável. Manchete. O preço do Bitcoin estava estável. E deu uma subidinha, né? 27% só porque o nada que a Grécia... Isso aqui é fim de ano. Isso aqui é normal. O que aconteceu na Bitcoin Itália. Mas enfim. Isso aqui foi só o efeito da Grécia congelando os bancos e gregos e outras pessoas dentro da Grécia ou de fora querendo mandar dinheiro pros parentes, etc. Dando um jeito de pular por cima do muro. Rapidinho. Você acha que a gente pode criar um novo pano no lado? Claro. Por isso que eu vou. Não vai ser, né? Mas... É a ideia. Mas isso aqui foi só o pânico da Grécia. Aí quando foi resolvendo, foi baixando. 27% de alta por causa de um paizinho disso que resolveu congelar o sistema bancário. Uma galera de grego procurar essa história. Tentar ver o que eles podem fazer. Como é que eu vou mandar dinheiro pra minha avó que tá lá que precisa de remédio. Eu insisto nessa história de remédio porque eu conheço uma pessoa que precisava mandar um remédio pra mãe dela na Venezuela que poderia morrer. Então eu uso esse exemplo bastante. Claro, foi o Bitcoin que resolveu o problema. Bitcoin na Venezuela, certo? Às vezes o Bitcoin é a diferença entre você comer ou não. Ok? O que acontece? É a inflação de 700%. Claramente pode ver que é culpa do rentismo. Não tem nada a ver com o fato do que o governo tá imprimindo tanto dinheiro que os bancos pararam de contar o dinheiro e sim de pesar o dinheiro. Aí você fala, ah, mas eu vou pôr papel no meio das minhas notas pra pesar mais. O papel vale menos. Ali, o papel vale mais do que o dinheiro que você tá colocando, você tá tendo prejuízo. Mas já vendeu papel. Aí eu vou molhar. A água é mais cara. Vale a pena. Passou de 450 usuários em agosto de 2014 para 85 mil usuários em novembro. Não sei o número atualmente. Isso foi dado em grande parte a esforça de uma pessoa que eu conheço, que também coordenava uma exchange meio underground de bitcoins na Venezuela, que o cara teve que fechar porque as pessoas começaram a ser presas. Ele teve medo de alguém ser executado. Mas ele rodava esse exchange lá na Venezuela. Esse número continua. Eles deram outro jeito. Mas a Bitcoin ainda tá sendo usada na Venezuela. E não se enganem, esse cara salvou vidas. Ok? Pra quê? Pessoas de outro país querem enviar valor pra você e você tá na Venezuela. Tua família tá lá. Eu conheço uma história que aconteceu de fato isso. Bitcoin salvou a vida a pessoa provavelmente. Mano, o que eu faço? Mano, eu não consigo mandar dinheiro. Porque eu mando dinheiro pro banco e é congelado. Eu uso o Switch e ela some. Eu não sei. Manda em Bitcoin. Manda pra você. Aí você faz o quê? Você vai lá no mercado negro. Onde as pessoas aceitam o Bitcoin. E compra comida, remédio. Isso tá acontecendo. Hoje. É a diferença entre você viver e morrer. É muita gente. E outras pessoas também estão usando isso pra comprar cartões de presente dentro da Amazon. E daí vai dentro da Amazon e compra alimentos em pó preservados e manda entregar na Venezuela. Precisa fazer um monte de loucura assim, muito cabalagem. Porque assim, quando o cara tá com fome, ele dá um jeito. Usa um jeito de fazer isso, aí manda pra Colômbia, compra os alimentos na Colômbia, aí manda entregar na casa do amigo dele na Colômbia, cruza a fronteira, pega o alimento, volta, aí vende não sei o quê e tal pra fazer, pra erguer dinheiro, pra ajudar não sei quem. Cara, mercado negro é uma beleza nesse aspecto. E também, em última análise, você tem um jeito de fugir com o seu dinheiro. Às vezes fugir de uma ditadura que vai te executar é bom, mas fugir com o patrimônio é melhor. Na prática, você tá mantendo o seu patrimônio. É. Ou mesmo que você perca, sei lá, 50%. Ok? Não é 100%. É, e riscos versus ganhos. A ideia é o seguinte. Se Bitcoin se tornar uma forma melhor de usar dinheiro, você vai usar ela. Costos de transação são menores, depósitos mais fáceis, você não precisa de um banco. A esquerda devia amar Bitcoin. Você ferra o governo, você ferra o banco. Ele não quer ferrar o governo. É amar o governo. Mas você ferra os bancos. O pessoal devia ser o maior defensor da Bitcoin. Vamos ferrar o banco central, ferrar o rentismo. Vai acabar com o pagamento da dívida. Vai ferrar todos os caras. Vai ferrar todos os caras. Vai ferrar todos os cientistas. Vai, PCOA, me ajuda. Sério, eles tiveram mais, eu entendo. Pode ser, não sei. É... Mas, é... Se eles se tornam o melhor padrão de dinheiro, padrão mais barato, padrão mais fácil, padrão mais portátil... Hoje o problema é a interface, certo? Você precisa meio que ser um nerd pra conseguir fazer o negócio funcionar. Tá melhorando. Mas conforme isso fica melhor, o valor explode. E uma coisa que acontece com moedas é o seguinte, moeda não compete, moeda toma conta. Se tem uma moeda boa e uma moeda ruim, você não vai usá-la. Você vai comer um hambúrguer e você fala, ah, McDonald's ou Burger King. Ah, sei lá, tô de saco cheio de Burger King e eu vou comer McDonald's. Se não, olha, posso mandar dinheiro de um jeito que eu perco 3% ou 1%. Ah, hoje eu tô afim de perder 3%. Isso não existe. Ah, eu posso investir num lugar que dá 10% ou 5%. Ah, eu tô afim de 5% hoje. Não existe. Uma vez que isso se torna uma reserva de valor melhor, uma vez que isso se torna uma forma de transferir dinheiro melhor, isso se torna uma forma de investimento até e outras coisas que você pode construir em cima, como eu vou explicar daqui a pouco, isso toma conta. Vai tomar conta de tudo ao mesmo tempo? Provavelmente não. Em setores diferentes. Uma coisa é você pegar o seu dói real e ir na padaria comprar um pão, isso é uma forma de transferência de capital. E outra é você fazer uma transferência internacional. Provavelmente o Bitcoin vai tomar conta de transferência internacional antes. Eu acho. Posso ter errado, mas é o que me parece. A outra coisa é, como vocês viram, países que resolvem... Regular. É, países que resolvem interferir na vida das pessoas e dar um jeito de tentar controlar a economia. Tende a ser muito bom pra eles. E pra muita gente, como eu falei no caso da Venezuela, salva vidas. na China também ajuda muita gente e eu falo isso no contexto de um colapso do sistema financeiro. Ei, se os bancos congelam, eu preciso comprar remédios, eu preciso comprar alimentos, eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso de combustível, eu preciso... Ei, eu tenho moeda. Eu tenho alguma coisa, Bitcoin. Aí alguém tava falando, não, mas... A gente tava conversando antes, eles estavam falando, mas Bitcoin é difícil de entender, então é meio chato. Cara, é o seguinte, quando o teu filho tá com fome em casa e sem fralda, você não vai falar, ah, mas a interface é meio feia. Você não vai fazer isso. Você vai falar, Bitcoin funciona? Quero. Quanto custa? 200. Tô comprar comida pro meu filho? Tá. Funciona? Funciona. O sistema financeiro funciona? Não. Simples. A decisão simples. Pra muita gente, eu acho que isso vai ser muito mais a aplicação da Bitcoin antes dela começar a tomar conta realmente de um sistema financeiro. Os bancos já estão começando a se despertar pra isso. Podia ter colocado isso nos slides, mas eu esqueci. Bancos já estão começando a sacar isso. Ei, isso aqui vai tirar a nossa pizza aqui, cara. Vai esfriar o dia aqui. Como é que a gente vai fazer a partir daqui? Não sei. Meu Deus, tô falando de uma hora e meia. Vocês devem gostar muito de mim mesmo, né? É... Eu tenho até as 8? Tá, então deixa eu acelerar. Rapidinho. Os bancos já não devem estar espertos com isso e já criando... É, eles estão... Não porque isso não teria o menor sentido, porque a Bitcoin é melhor do que a Bitcoin bancária. Por que que eu usaria uma Bitcoin controlada pelo banco em vez de usar... Ah, sim. Eles não podem fazer isso por regulação estatal. Lei de curso forçado. Mas vários bancos estão começando a... Ah, contrata dois nerds de Bitcoin aí e coloca os caras pra fazer relatório pra gente. Vamos investir, vamos fazer o que... Começar a estudar, vamos começar a se adaptar. Os caras estão olhando e falando uma conta muito simples. Olha, é o seguinte. Quanto vai custar? É meio milhão por ano pra contratar dois nerds. Tá. Se isso der certo, a gente consegue se salvar? Sim. Se a gente não fizer isso, a gente pode falir? Pode. Contrata os caras. Não, mas como que eles vão se salvar? Não vai acabar? Não sei, mas aí, é melhor que nada. Tecnicamente se detonaria bancos, mas tem outros jeitos que eles podem começar a falar... Ah, a gente pode fazer custódia ou a gente pode, sei lá, pagar juros. Não sei. É só que assim, cara, é uma economia de trilhões de dólares e os caras estão com medo. Quanto custa pra pesquisar? Um milhão. Tá. Tá bom? Pode ser. Análise de risco versus ganho. Se eu tiver errado, Bitcoin perde 90% do valor que vocês vão investir. Não tô falando pra vocês investirem, eu tenho Bitcoins, eu não ganho nada se vocês investirem, porque eu não sei se alguém aqui compre, sei lá, 2 milhões, pronto, não vai mudar o valor. Mas se eu tiver errado, quem tem Bitcoin vai perder, sei lá, 90% do investimento. Ou ela continua no preço atual. Ei, não muda muita coisa. Mas, ei, se você coloca, sei lá, 0.5% do seu patrimônio nisso. Ah, eu tenho 10 mil reais economizados, vou pôr duzentão. Pode ser. Tá. Você perde 90% dos seus duzentão. Tá bom, você vai rir da minha cara e talvez me mandar um e-mail me xingando. Ok, eu consigo aguentar isso. Então, mas se isso acontecer, o resto da economia, você fala, não, não vai ter crise, eu acho que você tá errado, tá tudo certo, sei lá, o Banco Central vai consertar, vai dar tudo certo, tudo bem. Então, o resto sobe, você perdeu todos os duzentão, mas é, quem liga? Eu tenho todo o meu patrimônio economizado em Bitcoin, porque eu entendo disso, eu gosto de investir nisso, eu tô indo bem. Não tô falando pra vocês fazerem isso, não façam isso, não invista no que você não entende. Primeira regra de investimento, não invista no que você não entende. Você não sabe o que é Bitcoin, cara, não entra nisso. Vai ler um livro, estuda e tal, entende. Tô falando tipo, ah, minha dela sai daqui, não, não faça isso. Inclusive se eu fizer isso, eu vou ficar público com você. Mas, é isso, se tudo der certo, todo o resto vai subir, você vai esquecer os seus duzentão. Ou talvez você vai lembrar dessa fala e você vai falar, é aquele idiota lá que fala. Mas se eu tiver certo, ok, Bitcoin se torna um novo sistema financeiro, uma moeda muito melhor que a moeda estatal, porque ela não deflaciona. Você pode usar ela e pular todos os controles governamentais, se é que você me entende. E ela é o melhor sistema de transação internacional e, no máximo, assim, você mantém dinheiro pra ficar nas transações tipo você ir na padaria. Qual é o novo valor da Bitcoin? Sei lá, muito. Só que também, se isso acontecer, significa que ela tá tomando conta de sistemas financeiros alheios, de outros sistemas financeiros. Se o Bitcoin toma conta de algum país, como, por exemplo, Venezuela ou Nigéria. O que acontece com a arrecadação tributária dos países? Tchau. O que acontece com o sistema bancário? O que acontece com todo o outro sistema que a Bitcoin tá detonando? O que aconteceu com o táxi quando o Uber entrou? Vai ser isso, só que três vezes pior. Então... Então, a pergunta que você tem que se fazer sobre Bitcoin é a seguinte. Você acha que os governos vão melhorar ou eles vão piorar? Você acha que eles vão continuar pegando mais dinheiro e interferindo mais na vida das pessoas? Ou seja, isso é bom pra Bitcoin. Inclusive, o preço da Bitcoin sobe quanto mais os governos interferem, porque elas tornam mais necessárias. Certo? Não precisa ser boa, só precisa ser melhor que o sistema vigente. Ou você fala, não, os governos vão se reduzir, eles vão parar, eles vão deixar, eles vão regular Bitcoin. Eles vão falar, ah, não, eu quero usar Bitcoin tudo bem, não tem problema. Os governos vão entrar em crises financeiras ou não? Se sim, Bitcoin. Se não, iria da minha cara, compre bonds. Sei lá. Deixo a pergunta ao povo. E aí você tem uma outra coisa que não tem como eu não falar, que é Ethereum, que é uma outra moeda digital, porque agora ela tá quase passando Bitcoin em valor. Que é o seguinte, como é que funciona Bitcoin? As transações são escritas num livro, que é basicamente como se fosse um balanço, um registro das transações, que se chama blockchain. O que tá escrito lá não pode ser modificado. Pode, mas é basicamente impossível. Nunca diga que alguma coisa é impossível, porque alguém vai tentar e mora conseguir, mas é extremamente difícil fazer isso. E alguém falou, pera, mas se isso tá escrito ali pra sempre, então eu posso escrever um contrato entre eu e você e colocar lá. E eu não preciso de um cartório. Ah, que legal! E tem uma rede ativa olhando esse contrato, então eu posso fazer um contrato? Ó, a gente faz um contrato de venda de carro, sei lá, um contrato de trabalho, em que eu sou contratado por você, você vai pagar 3 mil reais por mês, e esse contrato automaticamente tira 3 mil reais da sua conta e foi na minha. E todo o nosso contrato de trabalho tá ali dentro, e se der alguma coisa a gente não precisa ir pra um juiz, tá ali dentro, a gente só precisa apontar um árbitro, sei lá, ele, e ele vai decidir, ele aponta, o contrato executa e faz tudo. Então a gente não precisa de um sistema judiciário. A gente pode estabelecer comércio assim. Se eu vou fazer um contrato de comércio internacional, como é que eu confio no cara? Eu não confio em você, você tá em outro país que eu não conheço, mas eu confio na blockchain, eu confio na matemática, eu confio no sistema. Então nós dois vamos lá, fazemos um contrato, estabelecemos lá, beleza. Basicamente limitado pela sua criatividade. O que você consegue fazer com isso? Você consegue fazer um contrato que se executa automaticamente e que tá dentro lá e não é imutável. Porque assim, a maior parte das pessoas que não tem título de propriedade não sabe disso, mas ei, cartórios fraudam propriedade. Tem muitos países, inclusive várias regiões no Brasil, onde se você pegar a sua escritura e colocar no cartório, ela será alterada. Eles vão mudar o nome, vão mudar o tamanho, vão tirar uma parte do seu terreno. Tem vários lugares na África onde é melhor você não registrar a sua propriedade, porque vai registrar, vai ficar na mão do governo, o governador vai lá, o prefeito, sei lá, muda o nome, põe o dele, se eu não gostar, fuzil. Normal. Isso acontece em vários pedaços da África, isso acontece. Ah, eu vou registrar um contrato em cartório. Cadê o contrato? Isso aí. Ah, eu tenho um contrato, vamos levar o contrato para a justiça. Bom, tem assinatura aqui do cara, o cara fala, não assinei. Eu não assinei esse contrato, não tenho nada que reconheço. Conheço caso físico de empresa enorme. Ele falou, não, eu tenho esse contrato aqui, não assinei. Ah, mas o cartorário reconheceu. O cartorário não se responsabiliza. Então o contrato não vale nada? Não, então a gente tem um contrato aqui de uns 50 milhões de reais que não vale nada e a gente não sabe o que fazer. É, é, como é que resolve? Não sei, vai levar uns anos. Coisa mais normal na justiça brasileira, esse tipo de coisa. Você pode pôr na blockchain, você pode confiar. Pode executar um contrato automaticamente. Ei, uma coisa divertida. Aí faz um exercício. O que que supostamente deveria ser uma estrutura de governança? Não estou falando Estado. Estrutura de governança. São contratos entre as pessoas, certo? A lei é uma forma de contrato entre nós. A gente concorda que a gente vai fazer isso se alguém quebrar porrada na cara. Mais ou menos. Há discussões. Enfim, são acordos de defesa mútua. São acordos de justiça. São os acordos que a gente faz sobre como é que vai ser o funcionamento dessa rua. Se a gente vai contribuir isso pra isso ou pra aquilo. São os contratos entre as pessoas. A sociedade são as relações que nós temos. Se a gente pode colocar essas relações em contratos numa blockchain que a gente não pode alterar e que não depende de alguém pra ir lá e falar, opa, mudei. A gente pode fazer um país na etéreo. E daí fizeram a BitNation. Você pode ir lá e fundar o seu país e fazer a sua constituição. E as pessoas podem se associar e começar a fazer contratos com você. E nações lá dentro podem fazer contratos uma com a outra. E eles estão desenvolvendo agora um sistema de justiça. Onde a gente firma um contrato e aponta um juiz. E esse juiz, se der um problema no contrato, dá uma decisão. E ao der a decisão, se ela for de qualidade, dependendo, a gente pode ir modificando, ele recebe moedas. Mas as moedas não são trocáveis e são prêmios. São tipo, ei, uma estrelinha pra você. Digamos assim. Que são a reputação dele. E o contrato é resolvido na etéreo, dentro da blockchain. E você não tem como não obedecer. Porque ele tá dentro. Então você tem um sistema de justiça interno com reputação dentro dos juízes. E você pode colocar regras pra apelação, etc. Os juízes têm reputação, eles podem ser apontados, destituídos, etc. Legal, né? Então assim. Pode parecer uma puta ideia idiota. Mas todo mundo achava Bitcoin uma puta ideia idiota em 2009. Não tem tanta gente rindo agora. Vamos ver no que vai dar isso. Eu tô muito empolgado com essa ideia. Sou um cidadão da Bitcoin Nation. Consenti. Não estou ainda em demoração. Estou estudando aí no negócio pra gente ver como é que é. Posso, talvez, fundar um capistão lá, quem sabe. Depois do 2029. Mas você pode fazer... Ah, eis o meu contrato. Inclusive eles têm um modelo de constituição que eu achei muito legal. Uma coisa brilhante. Que é o seguinte. Tem o contrato. Por enquanto ele não tem nenhuma regra. As pessoas entram no contrato. Vamos colocar uma nova regra. Certo? Certo. Então a gente quer fazer uma votação qualquer. Qualquer margem de aceitação. Não existe. Ah, a gente quer pôr um contrato. Não pode roubar. Tá bom. Duvido que alguém discorde. Sei lá. É um contrato que todo mundo tem que contribuir um Ethereum por ano pra ajudar a financiar a rede. Aí as pessoas podem concordar ou se opor. Certo? A gente tem duas votações. A primeira é sim ou não. Você fala sim, beleza. Todo mundo fica nesse contrato. Quem fala não tem uma segunda votação. Você quer ficar ou sair? Se você ficar, você fala não gostei, mas aceito a decisão. Votei contra, mas aí tudo bem. Eu prefiro participar. As outras regras são boas. Eu não gosto dessas, mas aí você não consegue tudo que você quer na vida. Certo? Vou participar. Quem vota não, o que acontece? A Constituição quebra em duas. Uma delas tem a nova regra e a outra não e você tá na regra do não. Simples. Secessão simples. E todo mundo fica no contrato que acha mais adequado. Ah, não quero mais sair desse. Eu não quero mais ficar nesse, eu quero sair. Tá. Você sai e vai pro outro. Simples. E eles podem estabelecer contratos entre si. Não é, gente? Acho muito empolgante, acho muito lindo isso. Mas é por isso que eu acho que o Bitcoin é linda. Depois de uma hora e quarenta e quatro, eu preciso de água. É, dúvidas que não foram feitas durante a palestra. É raro eu admitir perguntas durante a palestra, mas vocês estavam bem comportados. Então, quem tiver alguma dúvida, manda aí primeiro. Só um detalhe. É, a empresa junho da computação aqui da Lucan, que tá registrada como uma embaixada oficial da BitNation. É, eles têm embaixadas e tal. Então, vocês podem tirar dúvidas na competência. Vocês podem ir lá e falar, ah, vocês são embaixadas sim, eu queria saber mais sobre o seu país. Não peçam visto, eles vão dar risada. Vamos lá, manda. Falou que o Bitcoin pode acabar com o poder dos bancos. Sim. Você acha que o mercado financeiro também corre risco? Todo sistema SA corre risco? Não, é só eles falarem, bom, agora a gente aceita dólar e real e bitcoin. Você quer ser um acionista da minha empresa? Tá bom, eu aceito bitcoin. Pode ser. Depois eu vendo por reais. Não sei, eu aceito bitcoin, mas eu cobro a taxa de arbitragem. O mercado financeiro não liga, ele quer saber se sobe ou se desce. Inclusive, a maior frustração do mercado financeiro é que eles não podem investir em bitcoin. O que eu conheço de trader que vive falando assim tipo, cara, putz, eu queria poder ter, que droga, você tem bitcoin, tipo... Só repete a pergunta pra ficar no microfone. Ah tá, não, ele perguntou, o que você perguntou mesmo? É, se o mercado financeiro e o sistema SA estão em perigo. É, se o mercado financeiro e o sistema SA estão em perigo. Não, eles só ligam pra como que eles vão ganhar dinheiro. Se você tem um dinheiro melhor, ei, quero. Não tem problema. Ah, alguém tinha feito uma pergunta aqui originalmente. Era ele, desculpa. Entra. Você tem preocupação com a questão da escalaridade do bitcoin? Todas as soluções, até o momento, elas envolvem alguma tendência pra centralização? São semi-centralizados, né, masternode? Sim, sim. Eu tenho essa preocupação porque a questão é essa. Você tem uma rede bitcoin. Mas quantas transações ele admite por segundo? Pra quem não conhece. E o problema agora é que ela tá meio atolada, certo? A porta é pequena, todo mundo quer passar, você tem um problema. Aumenta a porta. Ah, mas se aumentar a porta, então a taxa de mineração é menor porque a porta é maior, você tá cobrando pedágio. Eu espero que vocês tenham entendido na analogia. Então quem cuida da porta quer que ela seja o menor possível, quem quer passar que ela seja o menor possível, como é que você resolve? E o que acontece, na verdade, primeiro que é muito legal, porque a mudança exige consenso. Não exige... Eles estão colocando agora 80%, mas não é se democracia, 50% mais um palhaço. Consenso. Isso é legal. Muito bonito, né? A rede consentiu, né? Algumas pessoas acham melhor, outras pior, mas vamos todos juntos fazer isso porque a democracia é uma coisa boa. Democracia como ela deveria ser de verdade nessa palhaçada. Mas enfim, esqueçam dessa última parte da democracia. Mas agora tem soluções de escalabilidade, mas a questão é que ela foi admitida agora uma nova solução, que é de ativar o segwit e depois aumentar o bloco, quando a coisa ficou dramática. Coisas que foram realmente ridículas, falaram, não tem jeito. E tem agora uma outra proposta sendo debatida, mas o legal é que... É... As propostas podem ser colocadas e que vença melhor. Você tem interesses discutindo, você tem os seres humanos tentando concordar, o que é muito difícil, mas pode acontecer. Agora, Bitcoin não está sozinha. Você tem Ethereum, você tem Dash, você tem isso, você tem aquilo, você tem várias. Vai centralizar? Eu tenho honestamente minhas dúvidas se uma descentralização é boa em todos os aspectos. Você pode ter a rede colocada de uma maneira descentralizada e não ter um controlador. Mas às vezes ter um controlador facilita uma mudança. Qual é a melhor? Não sei. Por isso que eu gosto da Dash, a Dash tem um controlador. Que é o board, que são os masternodes, eles controlam. Então eles conseguem forçar uma mudança. Olha, nós somos os masternodes, nós somos os donos da rede. São milhares, quatro mil e porrada donos. Então você tem isso bem descentralizado, difícil matar todos eles ao mesmo tempo. E eles tem um instaking em fazer a moeda funcionar. Então eles conseguem passar mudanças mais fáceis. Talvez beneficiando eles. Qual é o sistema que vai vencer? Não sei, mas a gente tem vários competindo. Isso é bom. A gente tem agora Bitcoin, Monero, a gente tem Dash, a gente tem o Zcash, que eu não entendo muito, mas está funcionando. Como moedas, você tem a Litecoin, que já está implementado o Segwit e a Lightning Network. Ou seja, ela já está funcionando. Então é isso. Se o barco da Bitcoin afundar, vai todo mundo para a Litecoin amanhã, não tem problema. Pelo menos tem uma boa competição. Isso é bom. É, ele perguntou ali antes. Espera aí. O que você achou da Apple dos grandes jornais e titular o Bitcoin ao pagamento de sequestro? Ah, cara, tem que dar view para dar dinheiro, né? Ah, tem sequestro, tem Bitcoin. Sei lá, faz uma matéria. O jornalista entende ali tanto de Bitcoin quanto ele entende de 90% das coisas. O jornalista é assim. É uma profissão que o cara tem que falar tudo e ele não entende nada. Então é difícil. Aí eles chamam os especialistas. Eles até chamaram os especialistas bons. Fantástico, fez uma matéria, né? E também os especialistas melhores. Não foi aquele negócio de terroristas e tráfico de crianças. Não foi aquela coisa desgraçada, assim. Tipo, os caras, eles escutam. Teve uma galera falando, olha, é o seguinte, tudo bem, tem isso e tal. Está melhorando. Mas fazer o quê? Não existe marketing ruim. Eu sou partidário dessa ideia. É... Ele estava... Acho que você foi antes disso. Já vai ele e depois... Isso é uma pergunta boa. É... Isso é uma coisa... Eu vou ser um pouco ele belutrão agora. Ele fala assim, cara, falência não é um problema. Falência é uma mudança de donos. Falência é o seguinte, eu devo e eu tenho. Se eu não tenho para pagar o que eu devo, eu tenho a minha empresa. Eu dou a minha empresa aos credores. Como vai ser, aí é um processo complexo. Agora, os credores tomam controle. O problema é para quem eu devo. Para quem eu estou devendo aqui, que... Aliás, que eu tenho os devidores que são os credores que estão emprestando dinheiro para mim, que são para quem eu devo empréstimo, e os meus depositantes. As pessoas têm dinheiro no meu... Como é que eu me explico para eles? A gente vai incluir eles? Eles vão ser donos de um trilionésimo na minha empresa agora, porque o cara tinha vinte centavos numa conta? É... Como é que a gente resolve esse problema? É uma negociação de falência. Certo? Você pode fazer isso de várias maneiras diferentes. Quase todas elas já foram feitas de um jeito ou de outro. O problema é no tempo em que o banco está congelado. Congela tudo. Bom, e os meus depósitos? Não sei. E o que eu vou fazer? Não sei. Sem certeza. O problema é quando você tem esse bail-in em que os credores têm parte do capital deles cortado para então virar dinheiro do banco, ou reduz o quanto eles vão pagar, ou caloteia seletivamente, ou alguma coisa. Mas a administração continua a mesma. Isso que é o que está errado. Pô, cara, você errou. Saia. Tem mais alguém na fila. Certo? Dá a vez. Você não conseguiu administrar isso de jeito. Agora você vai ser recompensado via quem deve para você se ferra, mas não ganha sua empresa. Porque toda vez que você empresta dinheiro para alguém, você tem um colateral. Você vai comprar um carro, eu vou te dar um empréstimo, e o seu carro é meu até você me pagar o empréstimo. E você está usando ele. Se você não paga o empréstimo, eu pego teu carro. É o colateral. Quando você empresta dinheiro para uma empresa, o teu colateral é uma participação na empresa. Você tem uma situação onde eu corto o que você me deve, eu corto o que eu estou devendo para alguém, mas esse alguém não ganha nada. É meio ridículo isso. A questão é como resolver isso. Agora, tem vários jeitos. O que os governos fizeram em 2008 foi dar dinheiro para o banco e nada aconteceu. Depois, o banco paga de algum outro jeito, com um juro mínimo. O governo entrou como um emprestador de último recurso. Um emprestador salvador, anjo, etc. Em alguns casos, foi a prejuízo mesmo, que é ridículo. Em alguns casos, no Chipre, acho, teve um banco que faliu. Eles queriam pegar dinheiro de quem tinha depositado. Mas daí eles falaram, vamos fazer o seguinte, só para quem tem mais de 250 mil euros. Abaixo disso, você é pobre, você vai se ferrar. Então só os caras grandes se ferram. Os caras grandes passaram o telefone para o político e daí fica aquela trama gigantesca de semanas e meses. Essa é a porcaria, como você vai resolver realmente. E esse é o problema, inclusive, de você ter uma interferência institucional, uma interferência governamental em uma lei de falência. Uma falência poderia ser feita o seguinte, a gente prevê por contrato e você poderia resolver uma falência, às vezes até muito complexa, em dois, três dias. Senão o governo vai lá e coloca um monte de coisa, não deixa o credor pegar os bens, não deixa ele chegar no colateral, começa a enrolar o negócio e esse processo não funciona. Que é o que a gente tem em muitos casos aí. O governo quer primeiro que paga o imposto. E o governo quer primeiro, não, antes de tudo você me paga, depois você vai ver com os outros caras. é um problema aí. É... Pergunta dele aí. Por que você entende esse negócio? Até onde eu me lembro, quando começou o blockchain, você podia colocar computadores para trabalhar e você criava moeda. Sim. Você achava elas e elas são finitas. Até um limite de 21 milhões. O governo não compensa mais você fazer isso. Não. Chegou-se no limite. Então, se der certo de todo mundo adotar essa moeda, ela vai passar, porque a economia do mundo vale muito mais do que o valor hoje, o valor dela vai ter que multiplicar por N casos decimais, certo? Uhum. Então, se você tem capital nela, você vira um milionário. Então, você apostou que nem comprar um terreno no... Valorizar a moeda. É, tem muitos casos de um cara que comprou cinquentão em 2010 e hoje ele aposentou aos 25 anos de idade. Tem. Conheço. Por outro lado você também pode perder porque uma outra moeda... É, por outro lado você pode perder o seu cinquentão. Traga. Pô, só outras moedas querendo competir com ela. É, tem outras moedas também querendo competir e você pode ir meio que falando, olha, eu acho que essa aqui tá bem, mas essa aqui vai o quê? Vamos, pô. Sim, isso vai. É um investimento. No primeiro sem regulamentação, a gente volta um pouco naquele assunto que você até hedonizou a questão dos repórteres. Tá certo, eles fazem isso mesmo. Mas o dinheiro não regulamentado, que é o caso, que eu acho também muito positivo, não também deixa muito à vontade o crime organizado, essas instituições, tanto facilita demais para essas transações? Sim, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É, agora, o meu primeiro argumento que você vai gostar, o meu segundo argumento que você não vai gostar. O primeiro argumento é o seguinte, a maior parte do crime organizado hoje, propina, dinheiro, lavagem de dinheiro e tal, é dinheiro físico, não é Bitcoin. Então, falando que terrorista pode ser financiado por Bitcoin, geralmente é dinheiro físico, ou é algum país árabe que tá depositando pro cara ou transferindo ou dando algum jeito. não tem caso de o cara usar Bitcoin. E se ele usasse Bitcoin, até seria legal, porque Bitcoin tá exposta na blockchain. Se eu pago você em dinheiro físico, eu não sei a cadeia. Na blockchain tem a cadeia. Então, se um terrorista, um traficante, não tem problema com drogas precisamente, mas enfim, sei lá, um sequestrador, um criminoso vai usar, eu consigo rastrear. Ah não, o criminoso recebeu o dinheiro aqui. Ah, depois ele gastou com alguém, aí chega aqui e fala, opa, você tá com o dinheiro lá que ele recebeu? Eu vou pegar de volta, porque é produto de roubo, tá? Eu sei onde tá. Se o cara usou terrorista, se o cara é terrorista e eu... Existe a regulamentação? Existe alguém olhando isso pra... Existe a blockchain, ela tá aberta, qualquer pessoa pode olhar. E, creme, quando deu aquele vírus lá, você consegue saber quais moedas foram pagas pro criminoso e pra onde ele vai mandar. É meio chato, rastrear, na Bitcoin específico, é meio chato. Mas você consegue saber pra onde foi. Consegue saber pra onde gastou. Inclusive, até seria... Nossa, essa é uma frase que soa muito estranha pra você pegar fora de contas. Mas seria legal se o terrorista usasse Bitcoin? Porque você consegue rastrear pra trás. Então se eu pego ele, ele cometeu um atentado terrorista, eu sei... Não, pera, ele recebeu dele, ele recebeu dele, você tá financiando terrorismo. Eu tenho a cadeia. Entendeu? Isso é legal. Eu posso usar isso como um jeito de pescar o sujeito. Então dá pra fazer. Tem outras moedas que não são rastreáveis. A Bitcoin não é. Eu tô falando no caso específico da Bitcoin. A Bitcoin é rastreável. É meio chato. Assim, ela não... Eu não sei quem você é dentro da rede. Mas na hora que você saca o dinheiro pra algum banco, eu falo, bom, saiu dessa carteira, foi pra essa, pra essa, pra essa, pra essa e saiu pra conta aqui dela. Bom, então eu sei que chegou nela. Eu sei rastrear até aqui. Só quando ela se movimenta, ela é traçada. Hum? Só quando ela se movimenta, ela é traçada. Mas eu sei na carteira que ela tá. Ah, onde ela tá? Eu sei, ó, ela tá nessa carteira, nesse ponto aqui. Se alguém mexer, eu sei que foi mexido... Se alguém mexer e sacar e usar lá e tal, eu consigo rastrear. Na Bitcoin você consegue fazer isso. Em outras, não. Esse é o outro que tu falou de passar na Dash? Oi? Foi esse vídeo que você assistiu? É, inclusive esse é um outro feature da Dash. A Dash impede que você saiba pra onde cada moeda foi. Então você tem outras moedas descentralizadas. Mas a Bitcoin desse jeito não funciona. E é um pouco mais complicado você usar essas moedas hoje, a Bitcoin seria mais acessível. Mas isso é só um exemplo. A segunda coisa é que assim... É... Pra crime já é usado dinheiro físico normal, é o que mais acontece. Então é desproporcional você ir atrás da Bitcoin, porque você vai pegar um... A gente tem o quê? Esse caso desse vírus WannaCry lá. E o caso de um sequestro aqui no Brasil. Que honestamente me parece um caso suspeito. Eu não sei se foi legítimo aquele troço. Eu vou ser bem honesto. Sequestrado em Florianópolis, Santa Catarina, lavado por cativeiro em São Paulo? É um troço meio... Desculpa aqui. Mas enfim... É... Pode ser real também. Se for o caso peço desculpa à família. Mas tem umas coisas ali meio estranhas. Agora a maior parte é dinheiro mesmo. E assim... Você pode não ter dinheiro, mas você tem também toda a ineficiência do sistema criminal pra pegar os criminosos. Agora... Outra coisa. Nos Estados Unidos teve um cara chamado Ross Ubrich, que ele fez um site de venda de drogas pela internet. Usando Bitcoin. O crime nos Estados Unidos abaixou. Porque você conseguia comprar droga na internet, pagar em Bitcoin, não tinha que lidar com traficante, não tinha que lidar com maluco armado, não tinha que ir na rua de madrugada, não tinha que... Assim... Todo mundo continuou usando droga. Mas morreu menos gente. E... A grande sacada do site... Você vê o pulo do gato. Não era o site. Era que você podia avaliar o seu traficante. Reclame aqui. Reclame aqui. Reclame aqui. Reclame aqui. Não é genial? Você pode falar... Oh meu, eu pedi esse negócio aqui, mas tava meio estranho, entendeu? Aí o cara responde lá... Não, não, não. Mas olha... Esse fornecedor... A próxima vai ser boa. Eu te dou um desconto, tá? Só ele fala... Vou comprar um negócio. O cara é novo. Ah, não. Esse aqui é experiente. Eu vou comprar. Entendeu? Você podia avaliar o seu traficante. Então você pelo menos teve um aumento de qualidade. Morreu menos gente e subiu a qualidade. Porque hoje o que acontece? Você compra do traficante e sumiu o cara, né? Que nem... Pegaram nas Olimpíadas lá o bloquinho de maconha. Com a logo olímpica e alguma coisa escrita assim, quase literalmente. Se der problema, ligue. Os caras subiram o nível, né? Mas ainda assim, hoje você não consegue rastrear. Você não consegue ganhar. Assim, se você tiver um mercado com isso... O site que o Ross Ulbricht fez... O cara continuou vendendo drogas. Agora... A outra coisa que ele vendia lá dentro é que ele vendia coisas ilegais. Claro, ele não... Ele não permite... Ele... Ele permitia comércios. Ele não permitia assim... Comércio humano e tal. Ele bloqueava. Era só assim. Mas... Por exemplo. Eu quero um remédio... Ele era americano. Eu quero um remédio aqui nos Estados Unidos. Pra cardíaco. Que aqui é proibido, mas no Canadá tem. Tem menos efeito colateral. O cara ia lá e comprava. Então parte do... Parte da movimentação do site era comprar drogas... Remédios lícitos que o país não permitia. Ou que por algum motivo eram mais caros e você podia encontrar mais barato lá. Então... Tem um certo... Nem tudo é preto e branco. É meio estranho. Mas... Enfim. Eu imagino que se não fosse gostar muito do seu argumento. Mas o fato é... E assim. O cara foi preso e tal. E no dia seguinte tinha seis outros sites iguais fazendo a mesma coisa. Então não adianta. Você aí. Você corta uma cabeça e sai outra. Não tem esse caso que o FBI ficou com os bitcoins e leilou depois? O FBI ficou com parte dos bitcoins dele. Leilou depois. Ele tá servindo agora duas sentenças de prisão perpétua. E tem mais assim uns 300 milhões de dólares em bitcoin. Na época. Hoje deve ser mais. Que tá travado. E ele sabe a senha. E ele não falou. E o FBI meio que falou assim. Fala a senha. Não. Não me dá nada. Vamos esperar. Então talvez ele tenha deixado essa senha pra mãe dele em algum lugar. Não sei. Qual que tá o valor do time hoje? Oi? Qual é o valor do time hoje? Olha. Ele deve ter oscilado bastante na última mel. Em 2015. Porque tá um dia divertido. Tem uma semana divertida. Tem uma semana bem violenta. Mas... Deve estar... Alguém? Alguém já deve ter puxado. 26... Quanto? 2669. E em 9667 eu falo. Tá. É. É. É que deu uma oscilada meio violenta essa última semana aí. Vai dar um gráfico meio divertido. Mas... E a Ethereum tá o quê? 3... 375. Oi? 375. 375? Massa. Verdinha. É... Cara, eu fechei uma posição monstra esses últimos 18 dias em Ethereum. Abri o whisky ontem pra celebrar. Olhei e falei, fecha aqui e abre aquele gold. Rafael. O que você acha de bolha em relação a... Justamente a isso? Essas especulações... Então, bolha em relação a Bitcoin. Essas Bitcoin. O que é uma bolha? Aumenta o seu fundamento. Aumenta o seu fundamento. Avalie o fundamento. Não sei. Não tem como fazer avaliação. Não tem histórico. É difícil. É uma avaliação muito difícil. Porque assim... Qual é o fundamento da Bitcoin? Se ela ficar melhor que as moedas, as pessoas vão usar mais tokens sobe de valor. E se os governos começarem a encher o saco, tokens sobe de valor. Em que proporção? Não sei. É muito difícil você fazer essa avaliação. Porque você... Ah, vou avaliar uma ação. Você puxa crédito, faturamento, expectativa de venda, tal, tal, tal. Passe. Legal. Fazer a avaliação fundamental de Bitcoin. Eu nem sei como é que alguém faria isso. Honestamente. É muito difícil você falar. Porque pra você dizer, ó... A avaliação tá fora do fundamento. Você pode falar, não, é que agora subiu muito. Mas eu posso falar, não. Tava baixo antes. Ele estava abaixo. E agora as pessoas descobriram o valor real. E ela foi pro valor certo. É um argumento lixo. Mas o argumento que tá fora do fundamento também é meio lixo. Como que a gente sabe se tá certo ou não? Isso é qual o fundamento? Ah, o fundamento é a qualidade dela comparada às outras moedas. Se ela for melhor que as moedas fiat, que as moedas fiduciárias que os governos usam, ela vai valorizar. Quanto? Não sei. Se for melhor, se for mais procurável. É. É só que é uma avaliação muito difícil. Porque a gente não tem isso no histórico da humanidade. É uma moeda que o nome... Quer dizer, a gente até tem várias histórias de... Não recentemente, não nesse nível. É uma coisa muito nova. Então... Pode ser que agora ela esteja apolhada e exploda agora de baixo pra 1.200 dólares. Ainda... 1.200 dólares é... Não, 1.200 dólares é uma queda. Não, não. Ainda é uma dobrada em... 12 meses, né? Então... Vivem falando isso. Não, a Bitcoin morreu. Explodiu. Ela caiu um monte. Cara, ela saiu de 100. Foi pra 1.000. Caiu pra 400. Eu não tô entendendo onde ela caiu. Mas, enfim... Voltou no assunto... Voltando às situações lá. Sabe. Mas, na questão geral, você acha que é possível que... Você falou que tá acontecendo quase no efeito bola de neve. Sim. Agora a gente tá basicamente no efeito bola de neve. Onde você tem a desalavancagem acontecendo ao mesmo tempo que você tem o crédito entrando. Só que pra baixo é mais forte e mais pra cima. É possível que daí aconteça uma nova crise de 2008? Sim. Essa é a minha previsão, na verdade. A gente pode ver isso nos próximos seis meses. Pior? Pior. Sem dúvida. Pior. É que, na verdade, a questão é o quão rápido os governos vão chegar imprimindo. Porque se estourar um banquinho e o Banco Central falar... O Banco Central europeu falar... Vamos parar de imprimir 80 bilhões de euros por mês e subir pra 200. Eu não sei nem o que eles iam comprar. Mas eles começam a tacar mais dinheiro, você consegue continuar. Enquanto você tá imprimindo, você consegue segurar. Só que você tem que imprimir cada vez mais. Chega um ponto em que você não tem mais o que comprar. O Banco Central japonês já é dono de mais ou menos metade do mercado de ETFs. Ele é o maior acionista no mercado japonês. Salvo engano, ele tem mais ou menos uns 30% do mercado de ações japonês. Indiretamente. E ele faz isso via ETFs pra não ter controle acionário. Aí tá, digamos, ele controla 100%. E agora? Ele vai comprar o quê? Ele vai comprar... Casas. Tá. Eventualmente ele não tem mais o que comprar. Esse é um problema, inclusive, que eu tava discutindo com o Urich. Que era, pô, e daí? E daí é meio assim, bom... Daí depende de quantos whiskeys o diretor do Banco Central tomou, né, cara? Porque... O cara vai inventar alguma coisa. Mas... É difícil dizer qual vai ser o tamanho da crise. Agora, se a resposta for lenta, vai doer. E a única... E a gente tá tentando... Ano passado tinha essa especulação, né? O que os bancos centrais vão fazer quando a casa cair? A especulação mais forte era o Helicopter Money. Era o Banco Central falar assim, ó, todo mundo ganhou 10 mil reais. Gaste. Gaste. O que vai durar 3 meses. Aí ele vai ter que fazer isso de novo. E de novo, de novo. Ele deve ter começado a subir o valor. Eventualmente ele vai ter que encontrar novos e novos e novos e novos jeitos de imprimir. Até que a conta chega. A questão é quando. Quando você souber isso, você vai ganhar uma puta grana. Se o Obama aumentou a dívida americana, falando dos dois mandatos dele, era o 1... Saiu de 11 para 19 trilhos. 80%. Falando dos dois mandatos dele. Aí você contratou provavelmente uma bolha que em algum momento vai estourar. É que os déficits americanos também foram fantásticos, né? Ele mandou déficit de 1 trilhão de dólares. E eu acho que ele não meteu nenhum déficit menor que 400 bilhões de dólares. 400 bilhões de dólares é o quê? Metade da dívida brasileira. Uau. Fantástico. É que a dívida americana era 1, passou para 1,8. Quer dizer, 80%. É, e a questão agora é o seguinte. Você continua tendo esses déficits de meio trilhão, 600 bilhões de dólares. E se você subir imposto, você caga a economia. Se você cortar gasto americano, você não vai porque não se corta gasto, certo? Porque ninguém gosta disso. Nem o político vai passar um corte de gastos. Muito menos antes de... Isso é uma coisa gravíssima que pode... Nós estamos falando de uma coisa que pode... É, então eles não vamos mexer muito nisso. Então você tem uma situação onde o déficit só aumenta. O déficit só aumenta, então vai ter mais dívida, o juro sobe. A questão é que todo mundo considera o juro americano, o título de dívida americano, como o mais seguro do mundo. Então em situação de cagada, vai todo mundo para lá. Então ele tem uma distorção legal assim, que ele pode falar, Ah, bom, então quando ferrou é agora que eu posso gastar. Porque vai todo mundo querer comprar o meu título. O problema é que eu decidi demorar. Aí o pessoal começa a tirar. É, o problema é quando a pessoa fala, acho que eu acho que é o segundo melhor título. Talvez o melhor sem tamanho, não sei. Ou talvez, vamos mudar um pouquinho e tal. E eu já falei isso num vídeo passado, quando o Trump falou de aumentar o orçamento, cortar gastos e tal. Eu falei, ó, seguinte gente. Títulos, títulos, títulos. O que te mata é o custo de servir a dívida. Se o juro subir agora do Fed e aí subir mais, cada subida que ele dá é salvo engano uns 40 bilhões de dólares a mais de gasto americano por ano, só para servir juros da dívida. A tendência que eu vejo agora, eu não entendo muito de bônus, então posso estar falando merda. A tendência agora é o juro cair porque a galera foge para ele. E porque qualquer coisa, ele liga a impressora do Fed e manda comprar. A questão é que daí ele vai começar a ir jogando dinheiro na economia. Porque o que o governo gasta, quando ele imprime para jogar no setor financeiro, explode SP500, explode bolsa, legal, assets. Agora o governo gasta, ele gasta pagando salário. Aí entra na economia. Entrou na economia, porque assim, você pode falar, mas por que não teve inflação? Você teve uma gigantesca crise em 2008, que deveria fazer uma massiva queda de preços. E a inflação, salvo engano, não chegou a ser negativa. Então, quer dizer, você teve uma pressão inflacionária para cima por causa da impressão, e você teria que ver uma deflação aí de, pô, eu esperaria alguma coisa na ordem de 5% por ano. Quer dizer que a inflação vai mais para cima. Então, o governo gasta. Toda vez que o governo gasta, ele torra. Ele gasta com salário, ele compra aço, ele compra não sei o quê, mas tem também. Por enquanto. O FED faz isso. Como se fosse diferente. Mas, então isso entra na economia, você pode ter um problema de inflação. Agora, você vai ter essa deflação ao mesmo tempo que você tem uma inflação aí. O que vai dar? Não tem como calcular isso. Agora, vai botar todo o trader nos Estados Unidos, vai entrar em parafuso por umas duas semanas? Sim. Então, compra ação de farmácia, porque eles vão vender muito regulativo. Sobre a inflação que você estava comentando, você colocou um gráfico aí dos... Colocam trilhões na economia por ano. E aí perguntaram como isso não tem inflação, e você falou que isso vai para o capital especulativo, né? De maneira geral, agora todo esse processo está indo para capital especulativo para financiar... O Banco Central Europeu está comprando título de dívida de empresas. Agora, ele está comprando de países, país torra, então agora a Europa está vendo uma inflação, dependendo do país, um, dois, um pouquinho mais por cento. E eles estão comprando também títulos de empresas. O que essas empresas estão majoritariamente fazendo agora? Recomprando as suas ações. Porque eles olham, ah, vou investir? Não, a economia é uma merda, não vou investir. Não, vou só dar dívida? Não. Vou fazer o quê? Vou comprar as minhas ações de volta, porque daí sobe o valor da ação, porque tem menos ações correntes, sobe o valor da ação, e o desempenho dos executivos está atrelado ao valor da ação, e vou para todo mundo, menos dividendos que se paga, beleza. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando esse dinheiro do governo, que ele imprime, comprando de volta sua ação e colocando no mercado financeiro. Banco Central do Japão, ele está imprimindo isso para comprar ETFs, bonds e ações do mercado japonês, mercado financeiro. Bank of England, mesma coisa, Banco Central da China, eles estão injetando liquidez para financiar principalmente os bancos deles para não explodir. Esses bancos estão ou colocando de volta na economia, mesmo tendo uma contração que está aparecendo lá depois naquele gráfico. Aqui, esse verde é a pressão chinesa para baixo, e isso aqui que o Banco Central chinês está imprimindo uma puta grana para os 70 anos, mas ainda se está vendo uma deflação aqui por causa disso. E qual mais que tinha? O FED parou e ninguém ligou para o Banco Central da Escócia. Mas você falou que, por exemplo, o Banco, cada um real ele paga emprestando 10. Sim. E isso vai direto para a economia... Depende de para quem ele está emprestando. Porque se ele está emprestando para um cara... Uma coisa aconteceu, no dia da votação do Brexit, que pegou todo mundo de surpresa, o Yen de repente explodiu para... para ele valorizar, então ele explodiu para baixo. Ele valorizou um monte na hora. E você falou, mas o que o Brexit tem a ver com o Yen? O japonês. O que que ele estava dizendo? Os caras iam no Banco Central japonês, tiravam o empréstimo a 0%, pegavam o dinheiro, iam no mercado inglês, comprava ações, porque eles acharam que o Brexit ia acontecer. Então eles estão tomando crédito lá nos bancos japoneses para jogar no mercado de ações. É o que aconteceu. Na hora que fudeu tudo, os caras venderam tudo, foram lá no banco, compraram o Yen de volta e pagaram tudo. Por isso que o Yen des parou. Então... E não ia acontecer. É, porque foi uma surpresa. É louca para os dois lados. É... oi? Esse movimento deles fazia uma para os dois lados. É, ele foi antes, mas é que no dia assim, você olha e fala, mas o mercado inglês explodiu, não sei se vocês lembram, Libra explodiu para todo lado. Aí no meio disso tinha lá o Yen japonês explodiu. E você falou, mas o que que o Japão tem a ver com isso? O que que o Naruto vai ter a ver com o Brexit, pô? Mas tinha isso. Então assim, só porque esse crédito está sendo dado, não quer dizer que ele está sendo dado para a produção. Inclusive a maior parte, o maior ímpeto de crédito americano, eu olho muito mais os americanos, a Europa pode estar um pouco mais enganado. Mas o maior ímpeto americano não foi empresas, foi consumidor. Foi o cara tirando no crédito para comprar qualquer palhaçada. Difícil não gerar inflação. Então, essa é a coisa. Agora você tem uma massiva desalavancagem de empréstimos, o que gera deflação. E do outro lado você tem outro fator fazendo inflação, que é essa impressão de dinheiro. O que é impressionante, na verdade, é que a economia americana está desacelerando tanto e os preços não caem. Se eles aceleram, os preços devem cair. Então se ela desacelera e eles não caem, pode ser porque tem uma impressão para cima. O caso é que assim, em economia de escola austríaca, a gente sempre está falando de pressões. Olha, isso é uma pressão nessa direção. Tem outras pressões na outra direção. Não sei. Não sei exatamente o que está acontecendo. A gente também está na era de um desenvolvimento tecnológico fantástico, com aplicativos, cortando o custo de vida para todo lado. Então, por exemplo, o Uber, cortou o custo de transporte de uma puta galera. Vários aplicativos, a economia digital agora está cortando muito custos. Agora a Amazon é muito mais barato do que você ir no shopping comprar alguma coisa, isso baixa o teu custo de vida. Então isso é uma pressão deflacionária. Então até se você pensar, é estranho você estar nessa área de boom tecnológico, no meio de uma desaceleração americana, e a inflação é o quê? 1%? Porra, os preços de vida estão espancando para baixo, pô. A produtividade tinha que abaixar. Sim, isso é engraçado. Na época, no... Nas décadas anteriores à crise de 1929, porque agora eu sei esses dados para caramba, nas décadas anteriores a produtividade da economia tendia a subir um ponto alguma coisa por ano. se produzia 60% mais por ano, 80% mais por ano. Na década de 1920, a produtividade das empresas subia em 4 vezes. 4 mil por cento. Você fala, puta merda, os preços têm que dentro para o chão, cara. Porque se agora você produz 4 vezes mais grãos com o mesmo trabalho, o preço vai para o chão. Não, zerou. Zero. O quê que isso me diz sobre a inflação? Tem até uma puta galera imprimindo para empatar isso aí, porque não pode ser. Não pode ser que a produtividade da economia quadruplica e os preços ficam o mesmo. O custo das coisas tem que baixar. O custo do aço despencou, o custo do barril de petróleo despencou, o custo da energia zerou quase. É só ele falar, mas peraí, mas o índice de preços ficou o mesmo. Ah, mano, não, não. Não explica. Tem que ter alguma massiva impressão aí para explicar isso. Mas é questão de quantas coisas, quantas forças diferentes você tem na economia toda ao mesmo tempo. Como é que você soma isso? Impossível de calcular. Uma pergunta assim. Então, se essas moedas com o Bitcoin e essas outras proliferarem, isso vai ser uma pressão violentíssima contra o estabelecimento do governo. Hã? Sim. Então, veja bem, eles vão ser forçados a diminuir. É, a questão é só dar tempo. Eu acho que eu coloquei isso em algum slide, né? Não sei. Eu devo ter colocado uma perguntinha básica. Isso. Quem é mais rápido? Governo ou desenvolvedores de aplicativos? Vamos passar uma lei no Brasil. Tem que ir para a CCJ, Comissão de Assuntos Econômicos, não, isso é Senado. Tem que ir para uma comissão não sei o quê, aí vai para uma comissão especial de tecnologia, algum deputado vai lá enrolar, vai voltar, aí vai de novo. Vai para plenário. Se for lei, uma vez. Se for PEC, duas vezes. Vai para plenário, passou. Você já tem um ano aí. Foi para Senado, Comissão de Assuntos Econômicos, acho que CCJ de novo, mais uma comissão especial. Vai para plenário, vai para a sanção presidencial, aí o presidente vai ver. O que eu acho? Não sei. Pode ver. Em algum ponto desses, algum cara vai passar um telefone, ligar para alguma exchange de Bitcoin e falar o seguinte, 10 milhões essa lei some. E a exchange vai pagar com um sorriso na cara que você não consegue nem começar a imaginar. Nossa, esses otários são muito burros. Cara, toda 10 milhões vai embora. Eles vão falar isso. Não teria uma câmera gravando, né? Tem. Corta. Tô brincando. Mas... E o que você vê disso? Isso pode levar um ano, dois. Talvez não dê tempo. Ah, eles podem regular por medida provisória. Até que sim, mas tá, é legal, eles regularam. A gente vai tudo para exchange descentralizado. É muito mais rápido você se adaptar à regulação do que eles quererem regulação nova. Esse é o ponto. A Rússia tentou banir como ofensa criminal. Não deu certo. Essa semana, o Putin tava tendo uma reunião com o Vitalik Buterin, desenvolvedor do Ethereum. Ele se rendeu. Não adianta. Eu vou tentar trazer esse cara pra aqui pra dentro e cooptar esse cara pra trabalhar pra mim. Porque eu não consigo proibir ele. Se o Putin desistiu de fuder com alguém... É porque não dá. Manda que desmanda lá. Exatamente. Agora ele pode estar tentando cooptar. Não, vamos trabalhar aqui com a gente. Vai, vai, vai. Não sei. Parece outro. É. Mais uma pergunta? A escola austríaca, ela fala alguma coisa sobre o controle de câmbio? Ah, sim. É um preço. É um preço. É um preço como qualquer outro. Inclusive, a teoria de escola austríaca é legal porque ela parte desde a microeconomia da ação básica humana até as coisas mais complexas. Então, eu tava até zoando a teoria de comércio dos keynesianistas neoclássicos. Tem comércio nacional e internacional. Como se fosse diferente. Pra escola austríaca, o comércio internacional e nacional é a mesma coisa. É só que tem algum idiota que resolveu usar uma outra moeda. Um é cabeça dura que é uma moeda, o outro é cabeça dura que é outra. Tá bom? A gente fatora isso no meio e pronto. Continua a mesma teoria. Então, é um preço só, é um custo de transação a mais. No curto prazo, né? Daí quando você começa a pensar a longo prazo, você começa a calcular a inflação pra dentro, mas também não tem nenhum problema muito maior por isso. E isso aí também bate num certo orgulho nacional. Ah não, porque o real tem que tá forte. Não, porque é a nossa moeda. Não, a gente vai usar a moeda do outro país. E daí? O Panamá usa dólar. E daí? Alguém vai falar, ah, mas o Panamá é pequeno. Tá bom, fatia, pronto. Ah, mas o Panamá não tem recursos naturais. Eu tava vendo uma série de vídeos sobre história do dinheiro. A pessoa que tava fazendo o vídeo é definitivamente um quinesiano. Mas, ele comentou assim, que mais ou menos pelo século XVIII, criaram-se com a ideia de reserva funcionária e demais, que eram moedas de bancos. Cada banco tinha sua própria moeda, que seria a ideia que ele tinha. Free Banking. Free Banking. E que não deu certo, porque por causa da dificuldade do Kahn, que não foi pra lá e optou-se pela moeda centralizada do governo. Você acha que, naquela época, de fato, talvez o mais privado do tempo não deveria ter dado certo? E que apenas hoje, moedas como a Bitcoin, que são moedas privadas, não são centralizadas. Agora que dá certo? É pra tecnologia, né? Não, então... A história do dinheiro privado. Não, entendi. Primeiro, a história do dinheiro privado, na verdade, é muito boa. Moedas cunhadas privadamente têm uma história muito melhor do que as moedas estatais. Moedas estatais tendem a ser desvalorizadas, eles começam a tirar ouro e colocar outras coisas, começam a tirar prato e colocar outras coisas, reduzir, etc. Eles chamavam de clipagem, raspar a moeda, dopar a moeda... Tinha vários jeitos de você fazer isso, então as moedas estatais são disso mais cunhadas. Privadamente, não. Entendi essa história. Segundo, no século... Eles falaram do século XVIII, né? 1700 porrada. 1700 porrada, você tem o começo de um sistema bancário realmente se estabelecendo e tal. Eles fizeram reserva de ouro com a moeda bancária. O banco emite uma moeda. Ah, o Florian, o Florian desse banco. Então, o que acontece? Eles vão circulando na economia até que chegam no outro banco. O banco olha e fala, o Florian lá do banco do José? Não confie naquele palhaço. Acho que ele tá me trapaceando. Saco ouro. Me manda ouro aqui. Então, o que acontece? Se um deles começar a inflacionar demais, quando os outros começarem a sacarem, a sacar, o outro cara fica exposto na posição dele muito alavancada. Por isso que não deu certo. Porque eles não conseguiam imprimir muito dinheiro. Que é o que o keynesiano quer fazer. É... Muito keynesiano critica o sistema de reserva de ouro... De... De reserva em ouro. De lastro. De lastro. Isso, de lastro. Eu não sei porquê. É... Muitos keynesianos criticam o lastro e ouro porque eles falam, mas não dava pra inflacionar, olha que droga. A moeda ficou com a mesma quantidade. Que bosta. Não funcionou isso. É... É... Essa é a conclusão que você acabou de falar. É, sim. Então, exatamente... Ah, não dava pra você imprimir mais. Exatamente porcaria. E você tinha problemas, sim, de reserva fracionária criando ciclos econômicos. Sim. A crise de 1837 nos Estados Unidos fez justamente isso. O Andrew Jackson fechou o Banco Nacional Americano porque ele queria fechar todos os bancos americanos, porque ele era excelente em ferrachar banco americano. Fantástico. O último presidente pagou a dívida nacional americana. Desde então foi só uma desgraça. Mas... O que ele matou os índios? O que ele matou os índios? É, ele também assassinou muito índio. Essa coisa, o cara fez uns negócios bons, mas daí ele vai lá e genocida os índios. Sou o Jefferson, se salva, cara. Enfim, entre aquele banco socialista. É... Mas... O problema foi que ele tirou o dinheiro do Banco Nacional e colocou em bancos estaduais. Ele falou, depois eu mato isso daqui. Mas... Começou a alavancar e depois você teve um processo que os bancos começaram a tomar crédito inglês, que era alavancado mesmo. Começaram a investir em uma de coisas. Os ingleses apertaram as condições de crédito lá. Os Estados Unidos capotou. E deu um probleminha lá. Inclusive, foi logo depois que aconteceu, foi que você teve uma gigantesca desalavancagem nos Estados Unidos. Eu adoro o exemplo da crise de 1837. Porque eu não lembro a taxa de alavancagem exatamente. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho aqui. Será? Eu acho que eu tenho aqui. Será? É USP... Eu tenho aqui, né? Eu tenho. Eu tenho. Diga o que eu tenho. Eu tenho! Ah, olha essa coisa bonita. Bem resumido. Precisa ver o quê? Eu lembrava o quê que era. Mas em nove anos, antes de 1837, você teve uma expansão monetária de 91% em cima do ouro que tinha dentro dos Estados Unidos. Se expandiu, criou uma bolha, deu um problema, deu uma puta de uma crise gigantesca. Logo depois, em 1839, 1840, o que aconteceu? Você teve, primeiro, um processo de desalavancagem dos bancos. Eles estavam indo à falência. Eles falaram, olha o capitalismo falindo. Os bancos indo à falência. Ah, alavancagem tem que quebrar mesmo, cara. Vai se ferrar, tchau. Não vejo problema nisso. Não é problema do capitalismo. Inclusive, é bom que os caras saiam. Sai daqui, você está alavando todos os troços. E, enquanto você tinha essa desalavancagem de dinheiro correndo, dinheiro em circulação, muito ouro entrou nos Estados Unidos. Ouro fugindo do México, especialmente prata fugindo do México por causa de impostos e regulações. Ouro sendo minerado na Califórnia e ouro vindo de outros países porque o sistema bancário americano melhorou. Então, você teve uma desalavancagem e aumento do ouro, ao ponto que eles chegaram muito perto de um para um. E a década seguinte a 1837, a crise de 1837, foi uma década de uma prosperidade fantástica. Eu não lembro agora dos dados de crescimento do PIB, mas foi mais de 10%, a renda cresceu, o nível de preços capotou, a qualidade de vida americana cresceu enormemente e quem esse ano fala mal porque o nível de preços caiu. Eu não entendo. O salário das pessoas dobrou em 10 anos. Não, olha que droga, a inflação caiu. Acho que é a inflação. Saco. Mas é um exemplo bom, crise de 1837, o Rothbard tem um livro fantástico nisso, mas bom, qual livro dele? Não é, né? Quando que vão remover a gente fisicamente da sala? Porque eu vou continuar. O meu voo é as 10. Vai ter show? Não sei se vai dar tempo. O meu voo é as 10, né? Eu não sei. Ah, tá desligado. É... O meu voo é tipo 10 e... 10 e... É. Tem que dar 9 e meia no aeroporto, né? Agora são 8 e meia? 8 e meia. Eu tenho... Não, não dá. Não dá. É... Não, não dá não. É... Mas é, tem mais alguma dúvida? Deixa eu fazer uma pergunta. Mano. Tem um vídeo que você faz que você fala do pessoal lá de Monte Sião. É... Monte Sião. Ah, sim. Tem um pessoal, acho que... Agora eu não lembro exatamente qual... Tem um... Oi? Prestate. É, eles estão fazendo... Você conhece o pessoal de lá? A gente é de Águas de Lindóia. Aham. Ah, é aqui do lado, né? Puta merda. Esqueci. É... 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 Não, não vai dar. Não, aqui. Tá sendo remodelado porque o cara que tá fazendo meio que fez uma troca de tela lá. Porque ele ia fazer num lugar que não... Eu até discuti com ele. Não, dá pra fazer aqui. Mas daí... Hum... Como é que vai pôr a estrada? A gente tava discutindo literalmente uma estrada, né? Como é que vai pôr a estrada. É sério. É muito legal isso. É... Daí ele falou, esse lugar aqui tá meio ruim. Eu vou lotear... E... Multiplicar e comprar um lugar tipo... 10 vezes maior. Então tá meio suspenso. Mas não se preocupe que daqui a uns 3, 4 anos vai ter o meu também. Se a Bitcoin subir, então... Vocês já pararam pra calcular uma coisa? Isso vai ser muito doido. Mas se a Bitcoin disparar pra um preço assim de tipo... 500 mil dólares por moeda... Algumas pessoas vão ter uma fortuna maior que certos pibes. Não é interessante pensar isso? Mas a concorrência das outras moedas também não tende a... Não, mas quem tá investido em alguma... Mas se assim... Se a Bitcoin chegar nisso... Ou alguma outra moeda... Mas se as moedas realmente explodirem de valor... Se elas realmente funcionarem num nível muito bom... Explodirem com um valor de 500 mil dólares... Você vai ter algumas pessoas aí... Com uma certa carteirinha de Bitcoin... Que vão chegar assim... Suriname... Passa no débito, eu tô comprando. Não é interessante? O sujeito vai falar... O governo de Santa Catarina faliu... Eu compro. Passa o telefone pro Temer... Porque ele vai estar vivo ainda... Presidente eterno. Capirão do Temer... Capirão do Temer... Capirão do Temer... Eu ouvi falar que o Rio Grande do Sul faliu pela sexta vez em três meses... Eu compro. Quando você quer? Eu vou pôr o muro, tá? Desculpa... A gente devolve a Dilma, tá? A gente vai... Tirar ele. E os Gerro. Oi? E os Gerro também. A gente faz um ônibus. A gente vai tirar eles e compro o Rio Grande do Sul, tá? O que você acha? Eu sei que isso é doideira pra caramba... Mas é interessante pensar que... Em alguns... Dez anos, talvez... Seguindo uma trajetória legal... Sim, isso pode dar tudo errado... Mas se der certo... Vai ter muito libertário... Porque... Boa parte dos exportadores de Bitcoin são libertários... E eles vão ter uma puta grana. Da bilhão. Da bilhão. Da bilhão. Da bilhão. Da bilhão. Não, vai é, não. Vai vir a teoria, não. Porque o ultra-liberalismo que cria Bitcoin pra manter o capitalismo vivo... Puta merda, vai ser muito massa. Vai ser muito divertido. Vai ser muito divertido ver isso. Mas é só um devaneio meio assim... Eu posso estar errado, mas enfim... Esses dias eu pensei... Rafa, eu não gravo sobre isso... Porque daí a comissão que tá regulando o Bitcoin vai ver. Eles vão ter umas ideias... Eu vou ficar quieto. Mas eu acho que é isso então. Mais duas. Como que você começou a estudar Bitcoin e onde é que você dava pra acreditar no seu bolso no que você tava lendo? Eu comecei a estudar Bitcoin uns três anos atrás. Comecei assim, a saber que existia. Comecei a estudar uns dois anos atrás. Mais de dois anos, vai. E a segunda pergunta é... Quando você confiou no seu bolso as informações tipo... Ah, eu posso... Ah, sim. É... Eu... Assim, eu tenho dinheiro economizado desde 2016. Até então eu não tinha dinheiro guardado. Mas desde então 100% em moedas digitais. Não, mas... Onde é que você... É... Leu... E perfilou... Isso dá certo. Eu vou investir meu dinheiro nisso. Porque eu acredito que eu não vou perder tudo do dia pra noite. Isso não... Ah, eu li o white paper. Li o livro do Uri. Fantástico. Aliás, recomendo que vocês leiam. Moeda na Era Digital do Uri. Fantástico. Moeda na Era Digital. É... Tá no Instituto Miss Brasil. Ah, não. Os PDFs dele estão todos quebrados agora, né? Você procura o PDF na internet e alguém meteu lá. Com certeza. É...